Bom dia a todos. Então vamos começar mais uma aula da disciplina de uso de dados espaciais para estudos ambientais. Hoje nós vamos falar sobre interpolação e geostatística, que é um objetivo a gente adquirir as habilidades, os conhecimentos para fazer a interpolação e usar linguagem e estatística no ambiente R. E vamos ver diferentes técnicas de trabalhar com isso, vamos ver o vizinho mais próximo, o inverso da distância, superfície de tendência, funções de base radial e crigagem. Eu vou explicar ao longo da aula cada uma delas, sempre nessa ideia de que a gente tem os pontos com alguns atributos e a gente vai transformar em uma superfície contínua, que é o primeiro conteúdo que a gente vai ver agora no início. Então os materiais de aula estão no link disponibilizado, também disponibilizado na descrição do vídeo e também no site da disciplina. Vocês podem baixar o arquivo zip e descompactar eles. Eu sugeri no DriveD eu sei de vocês uma pasta econômica pequenininha, RCT Aula 9, sempre sem caracteres especiais, sem espaço para evitar algum tipo de problema. Como leitura prévia para essa aula, eu indiquei para vocês o capítulo 3 do livro de análise espacial de dados geográficos, que fala sobre análise de superfícies ou geostatística linear. Então, do material existente em português, eu acho que esse é um dos métodos que seriam mais introdutórios para o tema e vocês não precisam às vezes se preocupar tanto em entender as fórmulas específicas desse capítulo. O mais importante é vocês entenderem os conceitos, para depois, aos poucos, conforme vocês forem ganhando confiança nesses instrumentos, vocês irem explorando mais o fundamento matemático e estatístico dessas ferramentas de análise espacial. Para as ferramentas que nós vamos fazer utilizar no R, o principal livro de referência é o Applied Spatial Data Nellis Minar, no capítulo 8, que tem o capítulo sobre interpolação de geostatística. E aí ele vai mostrar com um aprofundamento maior quais são as funções no R, como que você usa os conceitos de interpolação de geostatística, pelos próprios autores que escreveram esses pacotes, então acho que vai, que se precisar de uma referência relacionada ao R, eu acho que essa seria a principal entrada hoje para vocês entrarem e usarem como referência. Ele também tem um site de apoio, né, com os códigos que são utilizados no livro, com alguns exemplos, dados, né, e aí tem um link aí para vocês. Um outro, mais para parte de crigagem, né, tem um, tem um livro que chama Practical Guide to Statistical Mapping, que ela usa tanto a crigagem quanto o uso de, que a gente chama de Regression Krigging, né, ou regressão de dados espaciais, que você usa dados auxiliares para ajudar a fazer as atividades de interpolação. Nós vamos ver bem de levinho isso no final da aula, e quem quiser se aprofundar mais tem esse livro, né, que é um livro, é, bem, que é um livro até bem didático, assim, e que dá pra, dá pra explorar mais essa ferramenta. Em relação aos tutoriais, a gente tem um, um site que chama Geocligagem, que ele tem várias lições, né, tutoriais, tanto o texto, quanto o vídeo, de como trabalhar com geostatística no app, e tudo em português, então acho que é interessante, é, é, explorar esse tipo de, de ferramenta, sabendo que tem expertise no Brasil, de muita gente que trabalha com elas, com isso, né, então, é uma referência também, se vocês, pra vocês utilizarem depois. Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns pacotes, não é, pra, que trabalha com interpolação, nós vamos utilizar o dismo, pra fazer o, as técnicas de vizinho mais próximo, de polígonos de moronói, o GSTAT, que talvez seja a principal, é, o principal pacote hoje, pra interpolação, no R, que aí, trabalha com o inverso da distância, superfície de tendência, crigagem, né, o AUTOMAC, que ele, 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 é como se fosse uma extensão do GSTAT, que ele usa o GSTAT, só que ele faz os ajustes de forma automática, pra crigagem, nós vamos ver como que ele faz esses ajustes automáticos. O GOR é um, um outro pacote, que também tem algumas funcionalidades de crigagem, que o GSTAT não tem, então, meio que um pode complementar o outro, e dá pra, eles dialogam entre si, e tem os pacotes FIELDS e GOSPT, que nós vamos ver, que eles trabalham com funções de base radial, ou spline, né, que é uma outra técnica de tripolação também, que nós vamos ver, tá bom? Então, o que que seria interpolação? Interpolação é quando nós temos, é, um conjunto de pontos, onde a gente tem uma informação coletada nesse ponto, e nós vamos querer tentar conhecer, estimar, né, ter uma inferência de uma informação, dessa mesma informação, em um ponto onde a gente ainda não mediu. Então, pra dar um exemplo, né, típico, é, supõe que a gente tem três, aí, nessa figura que eu tô mostrando aqui pra vocês, aqui do lado, supõe que nós temos três estações meteorológicas, né, e cada uma delas, e cada uma delas tem uma medida, uma tem 15 graus, 17 graus, 22 graus, aí a gente quer saber, assim, tudo bem, mas nesse momento que eu medi, onde que tem a temperatura nesse ponto vermelho? E agora, vocês conseguem pensar alguma maneira, assim, de como que a gente poderia estimar o valor da temperatura nesse mesmo momento, mas no ponto vermelho, onde a gente não tem estação? Então, uma primeira solução, talvez fosse a mais simples, é nós utilizarmos o valor do ponto mais próximo. Então, se esse ponto tá mais próximo da estação meteorológica que tá falando que tem 22 graus, então, vamos, vamos, vamos colocar que ela vai ter 22 graus. Então, nesse exemplo que eu coloquei, eu tracei as linhas, né, no mapa, pra delimitar, assim, olha, os que tão dentro, por exemplo, desse polígono aqui, né, que a gente tá vendo, eles estão todos mais próximos dessa estação. Aí, passou da metade do caminho, aí seria mais próximo dessa outra, e assim por diante, pro lado de cá também, né, você viu que quase que foi pra de 17 graus, mas pegou de 22 graus. Essa é uma maneira mais simples de fazer essa estimativa, né? Uma outra maneira seria a gente tirar a média de todos os dados, então, a gente pega os três dados e tira uma, fala assim, ó, por aqui são mais ou menos esses três, então, a gente tira uma média e fala, então, vai ser 18, soma os três, divide por três, né? Seria uma possibilidade também de tentar. Se vocês acham que talvez fosse melhor, pior, bom, mas é um método. Um outro método seria fazer uma média ponderada pela distância, né? Pensando assim, aqueles que estão mais próximos desse ponto que eu quero medir, eu vou, é, eu vou dar mais peso, né, e os que estão mais longe, eu vou dar menos peso. Matematicamente, teria algumas maneiras diferentes de fazer isso, né, mas eu tô passando mais aos conceitos, né, a ideia, a intuição inicial pra vocês, que, por exemplo, aí nesse caso, a estação que tem 20, mais de baixo, tá com 22 graus, ela influencia mais esse valor de cá do que as que estão com 15 e 17 graus, por exemplo. Então, quando era só uma média geral, né, deu 18. Agora que a distância influencia, a proximidade, né, influencia, então, ela vai fazer uma influência um pouco maior, né? Quanto que vai ser essa influência é algo que você pode mudar matematicamente, mas é uma maneira de fazer esse tipo de análise também, né? Então, vamos pensar que a ideia da interpolação é a gente trabalhar com dados que a gente tem medidos em pontos e a gente transformar isso numa superfície contínua, que seria uma superfície onde a gente estima essa informação em qualquer lugar dessa superfície. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse mapa de temperatura média anual em Portugal, então, vocês veem aí na legenda que os lugares onde está mais azulzinho são os pontos onde a temperatura está mais baixa, em geral é mais baixa, e depois, em vermelho, aqueles onde a temperatura é mais alta, né? Então, tem essa diferença lá, e é o lugar onde está cada estação meteorológica. Porque aí a gente vai tentar fazer um raster, né? Um arquivo sair do ponto para um raster, mostrando como que se distribui a temperatura, no caso desse exemplo, em Portugal, em todo o território de Portugal. A gente sabe, sim, com certeza, que se é isso em cada pontinho, a gente não sabe. Mas é uma inferência, uma estimativa. Esse aqui é um pouco o que está por trás. Então, existem alguns métodos diferentes de interpolação. Uma família de interpolação, que nós poderíamos dizer, são os interpoladores exatos. Só que eles, assim, onde o exato valor, onde você tem um ponto de informação, sempre vai coincidir a sua estimativa naquele ponto. Então, vamos supor que a gente fez um perfil, né? Fez um corte em uma região, em vez de ver no mapa, a gente viu só em direção a uma linha, né? E aí, se a gente tivesse vários pontos de dados, aconteceria o que a gente vê nesse gráfico. Onde a gente tem informação, cai certinho a nossa estimativa. Onde a gente tem outra, é outro. E entre esses dois pontos, a gente tem um valor, que é o valor do atributo, que está aqui no gráfico, que vai mudando gradualmente. em relação à distância de um ponto para o outro. Isso é um dos métodos. Existem outros métodos, que eles são interpoladores aproximados. Que aí vocês conseguem ver no gráfico a diferença, né? Ele tenta criar uma tendência geral, mas que nem sempre vai passar em cima de todos os pontos. Vai ficar uma... Vocês conseguem perceber assim, comparando um com o outro, vocês viram que o interpolador aproximado, ele fez algo muito mais suave, né? Porque ele tentou achar uma tendência geral dos dados. Embora, às vezes, naquele ponto de informação, ele cria um errozinho, né? Não vai bater certinho com o que foi medido. Agora, assim, qual que é o objetivo nosso de interpolar? É criar uma superfície suave? Ou é que nos pontos eu sempre tenho informação correta? Ou é achar, às vezes, que pode existir um erro na medição dos pontos, e aí o aproximado, ele tenta compensar esse erro, por exemplo, né? Que, às vezes, pode ter um erro de medição, ou um erro... Uma variabilidade interna que a gente não está... Nos resultados que a gente não está interessado, por exemplo, né? Além disso, os interpoladores, eles podem ser graduais, que é o que eu tinha mostrado para vocês, o primeiro rastro, que ele faz uma superfície contínua, e tem os abruptos, que eles geram uma superfície que a gente chama de discreta, onde o valor muda de uma vez, né? Então, a gente vê os dois exemplos aqui, né? Nesse de cá, o valor... É um pouco aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado para vocês, né? Ele pega uma estação pluviométrica, e fala assim, todos aqui, todo nesse polígono aqui, onde está essa estação, ele vai receber o mesmo atributo, o mesmo valor da estação meteorológica que está ali, né? E é sempre assim, seria o valor da estação mais próxima, por exemplo. Esse é um dos métodos que nós vamos ver na aula de hoje também. Além disso, os métodos de interpolação, eles podem ser divididos entre locais e globais. Os locais, eles pegam só um número de vizinhos mais próximos, por exemplo, para eu interpolar nessa região aqui, eu uso só esses dois, nessa outra eu uso só esses dois, né? E assim por diante. E o global, ele pega a informação de todos os pontos. Aquela primeira ideia que eu mostrei para vocês, ah, tira uma média geral, é um interpolador global. Mas também, se você quiser fazer uma média ponderada pela distância, mas que use todos os seus pontos de medição, ele também é um interpolador global, né? Ou seja, você está utilizando informações de diferentes estações, mesmo que uma pese mais do que a outra, mas você está usando todos os seus dados para fazer inferir em cada ponto do mapa, né? Além disso, a interpolação, existem os métodos que são determinísticos e os que são geostatísticos. Os determinísticos, eles são aqueles assim, que para cada ponto no seu raster, para cada pixel, ele dá um valor. Que é a estimativa, né? O geostatístico, eles usam certos... É análises estatísticas mais... Mais complexas. Primeiro, eles levam em conta a autocorrelação espacial, que é algo que nós já vimos na aula passada, né? De análise de dependência espacial. Então, ele usa esses dados de autocorrelação espacial para melhorar a previsão. E ele também gera uma incerteza da previsão. Ele fala, por exemplo, olha, nesse lugar aqui do mapa, eu tenho mais certeza do que eu estou prevendo, em outro lugar do mapa, eu estou um pouco mais incerto, né? E aí, nós vamos ver com mais detalhes. Eu coloquei esse exemplo aqui, só para já dar uma ideia para vocês. Por exemplo, esse aqui é como se... É um variograma, muito parecido com a ideia do correlograma, que a gente viu na aula passada, que é o seguinte, quanto mais próximo de zero, mais semelhante são os dados entre si. E aí, aqui, a distância, né? Falando assim, os mais próximos têm mais semelhantes, os mais longe vão sendo mais... mais diferentes, até que chega uma hora que começa a espalhar, ou seja, começa a ter uma incerteza no nosso correlograma. Ele não funciona muito bem, né? Essa estimação. Então, a gente consegue gerar dois mapas, um mapa de interpolação e um mapa do desvio padrão, ou seja, da incerteza. O desvio padrão seria o desvio em relação à previsão, né? E aí, a gente vê qual que seria o erro associado, né? O possível erro associado à nossa previsão, a possível incerteza. Então, vamos começar os métodos de interpolação para ver o 1 a 1 e como que utiliza no L também. Então, o primeiro método de interpolação é o que a gente chama... tem diferentes nomes e diferentes variações, né? Algumas vezes chama de vizinho mais próximo, polígonos de Thyssen, polígonos de Voronoi, alocação euclidiana. Às vezes, muda um pouquinho, assim, a forma de gerar esses polígonos, né? Mas a ideia que está por trás é a mesma, né? Essa ideia de que você tem... pega a distância entre dois pontos, que você tem medição, e divide a distância entre dois, e aí você acha a linha divisória entre esses polígonos. E vai fazendo isso, né? Para cada um dos polígonos que estão próximos, vai construindo os polígonos. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Então, esse aqui é um exemplo, né? que é do livro, né? Do texto de referência que vocês leram antes de começar essa aula, que mostra como que o teor de argila pode ser interpolado segundo essa técnica, né? Então, a gente tem cada um desses pontinhos aqui, a gente tem uma medição, e aí ele gerou o polígono com uma corzinha diferente, nos lugares que é mais alto ou que é mais baixo, o teor de argila, por exemplo, no Sol. Então, vamos fazer uma prática agora de interpolação no R, usando esse método. Então, para a nossa aula, nós vamos utilizar as estações climáticas na região da BC Paulista, e um pouco no entorno também, né? A base espacial, são os pluviômetros da Rede Hidrometeorológica Nacional, que está disponível na ANA, né? No Sistema de Formação de Recursos Hídricos. Só que os dados de pluviosidade e temperatura que nós vamos utilizar, que estão lá na tabela de atributos, eles não são reais, tá? Esses dados foram simulados pelo WordClean 2, que é uma base de dados, raster. Eu só extraí os dados para esses pontos, porque... para a gente fazer a nossa atividade. Então, o resultado é muito mais didático do que uma simulação real, tá? A gente vai fazer. E por que a gente teve que fazer isso? Porque, infelizmente, o Brasil não disponibiliza ainda um arquivo espacial com a temperatura e a pluviosidade média das estações pluviométricas no Brasil. Então, tem alguns autores, alguns estudos que fizeram isso, mas que também não disponibilizaram publicamente. Então, o Instituto Meteorológico Nacional, Semadenha, CPRM, todos já fizeram esses estudos, mas eles não disponibilizam publicamente. Infelizmente, né? Então, o dia que disponibilizarem, a gente vai poder utilizar. Então, vamos começar a abrir no RStudio. Vocês podem criar um novo projeto. Se já tiver criado a pasta com os dados, já extraído para uma pasta, vai em existing directory. Ou, se quiser criar a pasta do zero, vai para new directory. Depois joga os dados, né? Dá aula para lá. Vocês colocam, né, na pasta do D ou do C dois pontos. Isso é uma sugestão, mas, se vocês quiserem, vocês podem mudar o diretório de trabalho também, para o que vocês acharem melhor. E nós vamos criar um novo script de programação, ou abrir o script que já vem nos dados de aula, que é o aula9.er. Então, se vocês têm acesso aos dados de aula, vocês já podem abrir o que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, essa parte de configurar, diretório de trabalho, acho que vocês já estão craques já nesse momento do curso, né? Mas, no curso, é sempre dar uma olhada, usar esse comando getwd para saber se o diretório está lá especificamente, se está certinho, tudo certo, né? Se não, vocês corrigem. Então, nós vamos começar atualizando os pacotes no R, né? Usar aquele comando update packages, para ver se está tudo atualizado direitinho, se está tudo mais recente. Tem os pacotes básicos, que a gente já viu nas aulas anteriores, sf, sp, rgdal, raster, né? Para abrir os arquivos, o t-map para fazer os mapas. Então, é só instalar, se já não estiver instalado, e carregar na memória com o library, comando library. Na aula de hoje, eu disponibilizei no pacote de dados a aula9.gpkg, um arquivo geopackage, se vocês usarem o comando stlayers. Vocês vão ver que eles têm duas camadas, os municípios do ABC Paulista, que é só para a gente saber onde está no limite como referência, e as estações meteorológicas, com os dados do Odclin, de temperatura e pluviosidade. Então, são os dados que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá? Tanto para os exemplos, quanto para as atividades também. Então, nós vamos começar carregando os dados, né? Se a gente carrega as camadas muni, ABC e estações, só para a gente já colocar. Elas já estão na projeção SIGAS 2000, UTM 23S, né? Lembrando sempre que quando a gente trabalha com essas análises que envolvem distância, é sempre mais interessante a gente manter numa projeção UTM, ou seja, projetada em metros, né? Para fazer sentido essas relações em metros, certo? E o que a gente colocou aqui de atribuir o 31983, é mais para padronizar, para ter essa informação do EPSG, né? Do código, que normalmente, às vezes, não vem do arquivo geopackage, tá? Mas já tem a projeção em prós de 4, né? Que é aquele formato de texto. Mas aí a gente coloca no formato do elipsoide, com o código, só para ficar assim certinho, e a gente saber que está tudo padronizado com o mesmo formato direitinho. E se a gente der um view, né? Nas estações que a gente abriu, vocês vão ver onde tem os dados. O principal tem algumas latitudes, longitudes, né? Geometria, mas o mais importante é a chuva, o atributo chuva, e o atributo temperate, né? De temperatura, que são os dois que a gente vai utilizar mais na aula de hoje. Então, vamos começar plotando os nossos dados para ver. Então, a gente, usando o Tmap, né? A gente plota primeiras estações, e aí eu use esse comando tmdots para colocar os pontinhos, e fala assim, ó, meu atributo que eu quero é o de chuva, e faz em tons de azul, né? Da paleta de azuis. Então, vocês veem que os lugares onde está o azul mais escuro, são os lugares onde chove mais. E os lugares que estão a azul mais claro, são os lugares onde chove menos. E aí, coloca só a borda do município por cima, para ficar mais fácil, né? Da gente localizar onde que está isso na BC Paulista. Vocês estão vendo que a gente tem dados que não estão só dentro da BC Paulista, mas que estão no entorno, né? Isso é uma dica para quem quiser trabalhar com interpolação, de quando a gente faz interpolação para uma área de interesse, é sempre interessante a gente coletar dados também no entorno. Não só dentro da área. Porque se a gente tem dados só dentro da área, sempre tem algumas técnicas de interpolação, elas não conseguem interpolar, assim, entre o limite. Se você só tem ponto dentro da área, ele vai, por exemplo, vamos supor que a gente tem só pontos aqui dentro. se tivesse um e não tivesse do lado de fora. Se tivesse a distância entre o ponto e a borda, se a gente não tiver um outro ponto do outro lado, ele, às vezes, não vai conseguir interpolar até a borda, que a gente tem um interesse. Ele vai meio que interpolar só até onde a gente tem pontos. O fato da gente ter no entorno, passa com que ele consiga, por exemplo, tirar uma média, uma mudança gradual daqui, onde tem um ponto, até chegar lá dentro, por exemplo. Então, é um cuidado que é bom a gente ter quando a gente vai coletar os nossos dados, a gente sempre ir um pouco além da nossa área de interesse. Bom, aí está a dica. Bom, nós vamos usar uma técnica primeira do pacote Dismo, que ele também lê só os dados no formato SP, não no formato SF ainda. Então, a gente tem que extrair das estações, a gente fala que vai fazer no formato SPATIAL, usando esse AS SPATIAL, para transformar em SP, e depois a gente manda usar esse comando VORONOI para gerar os polígonos. Depois que a gente gerou esses polígonos, que eles já vêm com os atributos, a gente pode converter de novo em formato SF, que aí a gente usa esse comando ST AS SF, e visualiza. Se vocês visualizarem, vocês vão ver que ele está com os mesmos atributos dos pontos, só que não é mais um arquivo de pontos. é um arquivo de polígonos. Para a gente ver, vocês podem dar o comando de plot, só da geometria, o ST Geômetro dos polígonos de VORONOI, e eu coloquei para adicionar também, pedindo para adicionar também, os pontos das estações, para vocês verem. como que as estações estão sempre no meio dos polígonos e entre uma estação e outra tem a divisória de um polígono para o outro. Então, seria mais ou menos essa que é a ideia, o fundamento que está por trás dos polígonos de VORONOI. Para a gente visualizar, por exemplo, a chuva pelos polígonos de VORONOI, eu coloquei um TM Shape para vocês, usando o T-Map. Então, a gente vai colorir o TM Fill com o atributo de chuva, por quantis, ou seja, mesma quantidade de polígonos para cada classe, na paleta de tons de azul. E depois coloca simplesmente a borda dos polígonos, que vai ficar em cinza como padrão. E coloca os municípios também, vou dar um Shape para os municípios, colocando a linha deles em preto. Então, se a gente manda rodar esse comando, vai gerar esse mapa para vocês. Então, a gente vai ver a área que tem azul mais escuro é aquela onde chove mais e onde está em mais clarinho é a área onde chove menos. Vocês podem ver aí na legenda. Então, já dá para a gente ter uma noção espacializada de onde chove mais e onde chove menos. Já não é mais só aqueles pontinhos, que era o primeiro mapa que nós fizemos. E já dá para ver como que ela vai mudando. Tem esse padrão, que próximo da Baixada Santista, do litoral, chove mais e aí quando vai caminhando no interior do continente, vai diminuindo gradativamente a quantidade de chuva. e nós podemos plotar também a temperatura. E aí eu fiz o mesmo comando, só que agora a coluna vai ser o temperate de temperatura e a paleta vai ser em tons de vermelho. Então, o mesmo comando do T-Map. E aí a gente vê esse padrão onde o mais vermelho é onde tem maior temperatura e o mais claro é onde tem menos. A gente vê que no litoral, fora do ABC Paulista, é onde chove mais. De repente, quando chega no ABC Paulista, a temperatura fica abaixo, porque a gente está no alto da serra, quando você sobe a serra, fica mais friozinho. Depois, quando você começa a descer na direção de São Paulo, aí já começa a esquentar um pouquinho mais. A gente tem essa oscilação da temperatura nessa região. Então, já vimos o vizinho mais próximo, vamos ver uma outra técnica, que é o inverso da distância, que é um pouco relacionado com aquela ideia que eu tinha falado para vocês no exemplo de ponderar em relação à distância, à influência. Então, a fórmula do inverso da distância é essa que eu estou mostrando para vocês. Por isso que é o seguinte, o peso no lugar é igual a 1 dividido pela distância, elevado a um expoente K. Então, o ponto, que seria um ponto onde a gente quer estimar, e ele vai ver qual é a distância dos outros pontos que estão mais próximos. E aí, é um pouco assim, quanto maior a distância o D, menor vai ser o peso, esse valor, porque aí é 1 dividido pela distância. Então, esse peso vai ser menor. Quanto maior for a distância, quanto mais próximo a distância for menor, aí esse peso vai ser maior. Seria mais ou menos essa que é a ideia. Então, dando um exemplo mais espacializado para vocês, vamos supor que a gente tem esses cinco pontos aqui, que estão os verdinhos, e a gente quer estimar nesse ponto vermelho. E essas aqui são as distâncias. quatro quilômetros, dois quilômetros, três, dois e meio, né? Então, para cada um desses pontos, a gente vai aplicar essa fórmula e somar. Então, seria mais ou menos isso, assim, para achar o valor no vermelho, é a somatória desses pesos, né? Desses pesos aqui, que a gente está calculando para cada um dos pontos. Então, a gente pega o primeiro ponto, dá 34, a 1 dividido por 1 de distância. E aí, a gente fala assim, e o K vai ser quanto? a gente tem que definir. Vamos supor que a gente vai definir que o K vai ser 2. Então, vai ser 1 elevado ao quadrado. Depois, o 33, que é esse de K, ele está a 2 quilômetros de distância. Então, é 33 dividido por 2 elevado ao quadrado. E aí, vai fazendo isso para cada um dos pontos. E no final, divide pelas distâncias, pelos pesos, que é a distância ao quadrado. Então, tem essa divisão aqui, que é simplesmente para ajustar a unidade de medida, para ficar na mesma unidade de medida das outras estações. Por isso que precisa fazer essa parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui de cima é a que dá os pesos. E aí, vamos supor que deu esse valor, 32,38, alguma coisinha, que vai ser o valor daqui do meio. Vocês estão vendo que os que estão mais próximos, 34, 33, foram os que influenciaram mais. E os que estão mais longe, como 22, né, e 30, influenciaram um pouquinho menos. É um pouco essa que é a ideia que está por trás. Esse K2 eu poderia mudar. Aí, mudar o que que está, em vez de se colocasse 3, elevar o cubo aqui, e assim por diante. Tá? E como que acontece quando a gente muda, né, esse expoente? O que que acontece com a nossa função? Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês. Embora aqui estava D elevado a K, aqui nessa forma está D elevado a P. Só mudou o nome da letra, tá? Mas vamos supor que eu coloco 1, 2 ou 5, por exemplo. Quero testar. Então, fica 1 dividido pela distância, 1 dividido pela distância ao quadrado, e 1 dividido pela distância elevada a 5. Se aqui a gente tem um ponto, um ponto com valor e aqui a distância, ele mostra o que que está acontecendo com o peso, conforme a gente se distancia desse ponto central que está aqui no zero. O ponto A está aqui no zero e o ponto B, né, que está do lado de cá. então a gente vê que se o P foi igual a 1, é uma variação linear, né? O valor, ele muda de uma maneira linear de um ponto até o outro. Vamos supor, o ponto A deu valor 100 e o ponto B eu tenho valor 50. Aí, os valores intermediários, aqueles onde a gente quer estimar, eles mudariam linearmente. Se colocar ao quadrado, ele começa a fazer essa curvinha aqui do pretinho, que quando está mais próximo ele fica quase o mesmo valor, de repente ele cai um pouco mais. E no 5, vocês veem que ele praticamente mantém quase o mesmo valor o tempo todo, de repente ele cai abruptamente e mantém o valor próximo do outro ponto. Então, são comportamentos diferentes, né? Normalmente, os valores baixos de 2 ou de 1, eles vão destacar muitas anomalias locais. os valores altos normalmente eles vão de entre 3 a 5 eles vão suavizar essas anomalias e os valores acima de 10 porque aqui no 5 vocês já viram que caiu um pouco de repente. No 10 praticamente cai assim uma linha reta. Porque aí vira praticamente uma estimativa de polígonos, do vizinho mais próximo. O resultado sai muito semelhante. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês para ver nos mapas também. Então, esse é um exemplo onde a gente tem concentrações de ouro no mapa com os pontinhos e aí utilizou o expoente que agora está como o quê, né? Antes foi K, foi P, agora é Q o expoente. Tudo bem. Porque a figura está assim, mas quando a gente usou o expoente igual a 1 esse foi o resultado tridimensional da nossa interpolação. Vocês estão vendo os picos assim de repente? Quando a gente colocou o expoente igual a 2 vocês estão vendo que engordou um pouquinho as montanhas? Só um pouquinho, né? Mas ficou menos abrupto os picos. Quando colocou 3 engordou mais um pouquinho. E quando colocou 10 vocês estão vendo que tinha um valor de repente o pico da montanha fica mais gordinho mas a queda é muito mais abrupta, né? Ele vai assim e de repente ele pum cai para outro valor. Então é um pouco o que acontece conforme a gente vai alterando esse expoente. Então aqui é um exemplo agora sem ser tridimensional de usando a mesma base de dados mas mudando esse expoente né? da nossa função então como eu tinha falado para vocês ficam esses pontinhos né? Conforme a gente vai aumentando esses pontinhos eles vão se suavizando até que quando você chega um valor muito alto ele transforma em polígonos né? Praticamente aquele método do vizinho mais próximo fica muito semelhante. Então é um pouco para vocês verem o que acontece conforme a gente vai modificando esse parâmetro da nossa função. E qual que é o valor mais adequado? Eu já mostrei vários qual que a gente deveria escolher? Existe um método que é o da validação cruzada que a gente já viu na aula anterior em algumas funções que ele faz o seguinte ele tira um dos pontos faz a interpolação sem aquele ponto que eu estou tirando e depois ele compara naquele ponto onde eu tirei qual que foi o erro se a interpolação está sendo coerente ali naquele ponto depois disso eu volto o ponto lá tiro um outro ponto e faço de novo a interpolação depois faço isso para cada um e isso eu faço assim para cada valor do nosso expoente eu tento com o expoente 1 então tiro um ponto coloco coloco de novo tiro outro ponto estimo vejo o erro coloco de novo fiz para todos os pontos aí eu mudo agora eu vou para o expoente 2 aí vai seguindo para cada expoente eu vou calcular a soma de todos os erros ou seja do erro de se eu tirar um ponto e estimar o que aconteceria naquele lugar e aí para cada eu vou fazer num gráfico assim ó para o expoente 1 o nosso erro pela validação cruzada deu esse para o expoente 2 deu esse para o 3 para o 4 normalmente o que acontece chega um momento que começa a subir de novo o nosso erro e aí a gente acha o ponto onde tem o menor erro possível onde ficou o menor erro é aquele que é o coeficiente que a gente vai escolher para a nossa função porque ele é naquele onde se a gente tirar algum ponto de informação provavelmente o valor vai ter pouco erro no nosso mapa devido a essa retirada e o inverso se a gente encontrasse uma nova medição em algum lugar a gente tenderia a achar que teria menos erro nela bom então o inverso da distância ele é muito tem algumas características ele normalmente ele é usado quando a gente quer destacar anomalias locais ou seja tem um valor que é muito comum no mapa mas em nenhum lugar ele está muito concentrado e ele gera esse efeito de mira ou de olho de búfalo que dá para vocês verem está vendo que tem esses pontinhos essas bolinhas são justamente o que a gente chama de olho de búfalo que são esses lugares onde tem um ponto muito concentrado e deve-se justificar se realmente o fenômeno que a gente está trabalhando se ele tem esse tipo de comportamento no espaço por exemplo o ponto de contaminação normalmente é muito interessante usar o inverso da distância porque a gente pensa assim existe um valor padrão no nosso território em algum lugar onde teve a contaminação aí a gente destaca se for um outro tipo de padrão por exemplo a variação a gente acredita que ela é gradual contínua talvez o inverso da distância não seja o método mais adequado pode ter outro método de interpolação melhor além disso o valor ele é o valor da interpolação ele sempre vai ficar entre o mínimo da amostra e o máximo ou seja se o maior valor de medição de um ponto era 5 e o meu menor valor era 1 por exemplo todos os meus valores dentro do meu mapa vão ficar entre 1 e 5 não vai ter nenhum que vai ir além dos valores dos valores medidos e aí a gente tem que perguntar isso bate com a expectativa que nós temos em relação a esse tipo de fenômeno que a gente está modelando no espaço se for então uma característica boa então para comparar usando aquele exemplo do texto de leitura aqui a gente tem o vizinho mais próximo e o inverso do quadrado da distância ou seja usando o expoente elevado ao quadrado normalmente o mais comum que é utilizado o inverso do quadrado da distância é esse elevado ao quadrado o expoente e aí vocês veem como que muda de um interpolador abrupto para o interpolador gradual mas a gente continua vendo também os olhos de búfalo as bolinhas onde tem valores maiores onde tem valores menores a gente tem essa característica nesse tipo de interpolação então vamos fazer isso no no R primeiro antes de começar a fazer as nossas interpolações agora como a gente vai transformar em raster é muito importante a gente ter um raster como modelo que seria assim um raster onde a gente tem pelo menos a informação do tamanho do pixel da projeção da extensão do raster tem jeito de criar isso do zero mas o mais fácil que normalmente a gente faz é a gente pegar um raster já existente então nós vamos pegar esse raster o que é o do SRTM que a gente já viu em aulas anteriores com a elevação no ABC Paulista e nós vamos colocar esse comando aqui velos é igual a true não false desculpa que aí é o seguinte ele vai gerar os pixels do nosso raster mas eles não vão ter nenhum valor associado vai ser tudo nulo porque a gente não está interessado nesses valores de elevação agora a gente está usando ele como se fosse uma caixinha de modelo e aí nesses pixels a gente vai colocar os valores da nossa interpolação de chuva de temperatura e assim por diante além disso a gente vai fazer uma agregação e é interessante porque a gente já viu a agregação agregação de tabela agregação de dados vetoriais agora nós vamos fazer a agregação de raster que vocês também já viram só para relembrar o conteúdo das aulas anteriores e nós vamos agregar esse raster num fator de 10 vezes ou seja o nosso pixel que antes era de 30 metros a resolução original do srtm nós vamos colocar para 300 metros se vocês não quisessem fazer isso agora não tem problema toda aula ia funcionar direitinho só que os arquivos iam ficar muito pesados e ia demorar muito para rodar certos certos comandos então como é um objetivo mais didático de visualização e para a escala que a gente está trabalhando vocês vão ver que não vai fazer muita diferença mas se fosse assim se vocês quisessem precisar o máximo possível para o trabalho de pesquisa de vocês às vezes poderia ser legal utilizar um pixel pequenininho e esperar um pouquinho mais usar um pouquinho mais de memória do computador para fazer a interpolação além disso nós vamos precisar fazer um comando que é igualar o código project string que a gente tem no nosso raster e no nosso arquivo das estações porque às vezes os dois já eram CIGAS 2000 TM23S só que às vezes o código eles mudam uma letrinha ou um espacinho ou outro alguma coisa que não é tão essencial para a projeção por exemplo a forma de transformar para WGS84 tem outros códigos project string que tem outros que não tem então a gente vai simplesmente igualar os códigos para para a gente poder para eles ficarem certinhos e a gente conseguir fazer a interpolação lógico isso é porque a gente já sabe que os dois estão na mesma projeção se não tivesse na mesma projeção aí a gente tem que usar os comandos de reprojetar os nossos dados seja reprojetar o modelo raster eu vou reprojetar as estações só que e aí vocês podem ter como referência as aulas que a gente trabalhou com dados vetoriais com dados espaciais com dados raster que lá tem os comandos de reprojeção que a gente não vai ver aqui nessa aula então nós vamos utilizar para diversas interpolações agora na aula principalmente o pacote g-step e aí a gente precisa carregar às vezes o pacote stars porque ele usa algumas alguns formatos do pacote stars para pensar principalmente que o pacote star é mais para recarrelações espaçotemporais ao longo do tempo também mas aí algumas funções precisam utilizar então a gente carrega embora na nossa aula a gente não vai trabalhar com o tempo mas é só porque ele usa alguns formatos para fazer essas transformações interpolações internas no algoritmo e o g-step ele consegue fazer várias interpolações usando a mesma função que é essa aqui o g-step depende de como você informa os atributos ele meio que automaticamente descobre qual que é o tipo de interpolação que a gente está tentando fazer quando a gente coloca a variável e o tiozinho 1 significa o seguinte eu vou estimar a minha variável sem auxílio de outros atributos de outras informações outras bases espaciais então fala assim então vou usar a chuva e não vou usar nenhum outro atributo vai ser a chuva interpolada no rasgo locations fala qual que é o arquivo SF ou SP que tenha os pontos com os atributos e o esse 7 ele vai falar os parâmetros do modelo se eu falo que o IDP é 2 o IDP é justamente o inverso da distância o coeficiente do inverso da distância IDP inverse distance power IDP então eu coloquei como 2 que normalmente é onde a gente começa a maioria das vezes o pessoal interpola usando 2 para começar quando a gente escreve desse jeito tem IDP então é o inverso da distância e aí ele já faz a interpolação para o inverso da distância para a gente existem outros parâmetros que poderia utilizar como número de vizinhos mas a gente vai deixar no padrão que ele usa todas as localizações para estimar os pontos então então vocês rodam vai demorar um pouquinho aí ele cria um modelo que é o GS IDW2 a gente colocou IDW2 inverso da distância inverse distance weight e colocamos um 2 só para a gente lembrar que foi o que a gente utilizou o peso 2 que a gente utilizou aqui se a gente utilizasse outro a gente mudava para outro aqui só para dar um lembrete para a gente bom e aí tendo esse modelo a gente também pode fazer calcular a validação cruzada calcular a eficiência do modelo então a gente usa esse gstat cv que cv vem de cross validation validação cruzada assim pega o meu modelo e calcule os erros que seriam os erros do nosso modelo e aí a gente pode visualizar esse aqui ele cria uma matriz e aí a gente transforma em data frame para a gente poder visualizar com mais flexibilidade se vocês visualizarem vocês vão ver que eles têm algumas informações então para cada ponto do nosso que é uma estação ele fala assim o valor predito pelo inverso da distância é esse de cá o observado é esse o resíduo é um menos o outro e aí fala qual são as coordenadas do Tm é basicamente isso até para a gente saber se eu tirar o meu ponto e tentar estimar ele sem o meu ponto daria esse valor mas existe um erro quando eu coloco o ponto lá de volta é um pouco essa ideia e fala isso para cada uma das estações tem uma linha para cada uma das estações meteorológicas que a gente tem uma maneira de sintetizar essa tabela é usando essa fórmula do raiz quadrada do erro médio quadrático raiz do erro médio quadrático porque é o que está escrito aqui nessa fórmula a gente vai pegar o erro de cada uma dessas linhas cada uma delas que estão aqui e a gente vai elevar cada um dos erros ao quadrado e somar eles depois a gente divide pelo número de estações e tira a raiz quadrada por que eleva ao quadrado porque vocês veem que o resíduo às vezes ele é positivo às vezes ele é negativo então quando a gente eleva o quadrado fica sempre positivo então quanto maior o erro seja para cima ou seja para baixo a gente vai somar todos esses erros essa magnitude desse erro aqui então para fazer essa fórmula no R é simples a gente vai pegar essa coluna que é o residual que é essa de cá que a gente está vendo aqui vai elevar ao quadrado ou seja E ao quadrado ela está dentro dessa tabela CD IDW que é essa de cá CD IDW2 depois a gente tira a média ou seja a gente divide por N divide pelo número de estações e depois a gente tira a raiz quadrada que é a raiz quadrada de cá a gente vai fazendo vai andando para trás na função ou a gente pode falar SRQRT que é o de cá média que é o de cá e assim por diante bom e aí o resultado deve ter dado para vocês 117 o erro médio ao quadrado da nossa e é mais ou menos assim em média a gente poderia falar a nossa interpolação erra em 117 milímetros por ano em cada ponto seria a unidade de medida seria essa e a gente pode também falar estimativa de porcentagem de explicação da variância que é análogo ao R quadrado que eu expliquei na última aula para vocês o R quadrado ele está relacionado ao quanto que o nosso modelo explica seria isso então para calcular isso é o que é 1 menos variância dos resíduos dividido pela variância dos dados observados então quanto que os nossos resíduos variam se os nossos resíduos forem muito pequenos a variação sempre muito semelhantes próximos de zero normalmente então o nosso R quadrado vai ser alto comparando com a unidade de medida a variância dos dados gerais então para isso usa essa fórmula de cá a gente fala assim variância dos resíduos que foi observado e a variância dos resíduos var dos resíduos um dividido pelo outro então 1 menos isso aqui variância dos resíduos dividido por variância dos dados observados então essa que é a ideia dessa fórmula e aí quanto mais próximo de 1 significa que o nosso modelo é perfeito estima muito bem e quanto mais próximo de 0 significa que ele é muito ruim então se a gente executar essa função no script vai dar 0,93 que não está ruim não né gente se vocês forem pensar que 1 seria uma estimação perfeita então a princípio não é que a nossa interpolação seja o nosso modelo seja ruim não então vamos desenhar o nosso raster para isso a gente usa essa função que chama interpolate que ela é uma função do pacote raster mas que ela lê o modelo do gstatch então existe essa comunicação entre os pacotes raster e o modelo gstatch então a gente pega o modelo é esse e o objeto é o raster transforma isso em um em um arquivo raster que a gente vai chamar de chuva idw2 então se a gente fazer um plot dele jogar os municípios em cima a gente vai ver que os lugares onde está maior chuva está em verdinho né depois vai ficando mais claro vocês viram assim que ele ficou bem mais a gente já tinha feito pelo vizinho mais próximo agora ele ficou bem mais gradual né essa mudança vocês veem ela mudando uns pouquinhos mas ele também tem o olho de mira né vocês estão vendo o olho de búfalo né alguns pontos onde tem uma grande pluviosidade ele gerou esses circulozinhos aqui né e aí a gente pensa será que isso realmente acontece com os dados de chuva com o fenômeno que a gente está trabalhando será que não seria melhor se fosse uma mudança mais suave gradual em vez de ter esses picos assim de chuva então a gente vai avaliar a gente também vai conseguir avaliar usando justamente comparando os resultados da validação cruzada também então para começar pedir para vocês fazerem como exercício fazer o inverso da distância mudando o peso que é simplesmente aquele parâmetro do peso para 1 e para 6 e para vocês fazerem os mapas ou seja exportar para raster cada um deles tanto para 1 quanto para 6 e comparar os mapas entre o peso 1 o peso 2 que a gente já fez até agora e o peso 6 e comparar também a validação cruzada e o R quadrado de cada um deles para vocês verem qual que vocês acham que são melhor baseado tanto na sua interpretação do mapa quanto da validação cruzada quanto do R quadrado será que vale a pena usar o peso 1 o peso 2 ou o peso 6 tentem pensar nisso e escrever isso no fazer esse comentário no exercício que vocês vão colocar vão postar e aí no final da aula vocês colocam o código o mapa e os resultados também da validação cruzada do R quadrado de cada uma dessas funções tá bom cada uma dessas variações certo pode dar uma pausinha e aí fazendo essa pausinha vocês vão lá pausa o vídeo faz a atividade depois volta e a gente continua a aula certo então vamos lá vamos continuar é bom né dar uma pausinha para beber água de vez em quando também então eu queria mostrar para vocês como que a gente pode escolher qual que é o peso ótimo a gente poderia ficar testando faz com 1 com 2 com 3 com 4 manualmente mas o legal da gente trabalhar com programação é que a gente consegue automatizar essas comparações eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma função no R eu tenho a impressão de que vocês ainda não viram como trabalhar com funções muito eu mostrei só uma bem simplesinha a função de média quando a gente fez a agregação na aula sobre análise de dados vetoriais análise especial de dados vetoriais mas agora a gente vai ver uma função um pouquinho mais mais complexa a gente vai a gente está criando uma função que vai chamar erro médio quadrado a gente vai falar assim essa função a entrada dela a variável de entrada vai ser o peso ou seja qual que é o peso se vai ser elevado no inverso da distância a distância elevada ao quadrado ao cubo ao quinto ou elevada a 1 e aí a gente coloca entre os colchetes aqui entre as chaves desculpa entre as chaves a gente coloca o que a gente vai usar o que a nossa função vai testar então por exemplo se eu falar erro médio quadrado com peso 1 aí ele vai falar assim calculo g-stet fazendo aquela função do inverso do quadrado da distância e coloca esse peso aqui como sendo 1 depois que ele calculou ele vai fazer a validação cruzada desse valor GS do modelo GS que está aqui e depois ele vai fazer calcular o erro médio quadrado que é o quadrado da média dos das resíduos ao quadrado do CV que é o que a gente está gerando aqui que é o que a gente já fez é o que a gente já fez que a gente já fez para o peso 2 vocês já fizeram para o 1 e para o 6 só que o legal de criar funções é porque assim você chama essa função e ele já vai executar essas três linhas de código de uma vez você não precisa ficar colocando três linhas de código cada vez que você for utilizar você chama uma função só e ele já faz tudo de uma vez para você e já te dá a resposta que é o resultado da função que é esse de cá que é a última linha no caso e aí depois que a gente já fez essa função a gente vai se a gente por exemplo testar erro médio quadrado 2 e coloca esse e coloca esse valor 2 ele vai dar o valor do erro médio quadrado né usa essa última linha de cá para o peso 2 que é colocando o peso aqui como sendo 2 então ele quando a gente executa essa função ele já faz isso tudo automaticamente todos esses pacotes gente que a gente está vendo ao longo desse curso no fundo quando você coloca uma função ele é justamente um pacote de código que está ali dentro né que é justamente isso que vocês acabaram de fazer aí então e aí deu 117 que era o mesmo valor que tinha dado antes só para vocês verem que ela funciona igualzinho bom e aí nós vamos utilizar uma função do R que chama opto mais que a gente vai falar assim escolha repita o erro médio quadrado usando vários diversos valores entre 1 e 10 isso assim a gente poderia colocar 1 a 20 poderia também não tem problema só que quanto maior o intervalo mais tempo de processamento né como em geral os valores do inverso do quadrado de distância ficam entre 1 e 10 então a gente já vai colocar isso para vocês então existem assim esse comando opto mais é uma que a gente chama de otimização linear ele vai tentando do 1 até chegar no 10 né existem algoritmos muito mais avançados de otimização de funções de achar qual que é o melhor valor né mas nós não vamos entrar neles na nossa aula de hoje tá nós vamos entrar vamos utilizar esse o optimise que é o mais simples e aí fazendo isso ele vai calcular ele vai fazer o cálculo né de qual que é o melhor e aí ele vai criar esse esse objeto peso ótimo porque a gente coloca ele vai ter o valor do mínimo falando assim qual que é o peso que tem o menor erro médio quadrado aí ele vai dar o resultado 4,8 foi o que deu foi o peso que deu o menor resultado aqui na nossa função e a gente pode falar o objetivo ou seja falar o seguinte qual que foi o erro médio quadrado desse valor mínimo 55,7 vocês viram antes era 117 o erro médio quando a gente botou esse peso 4,8 caiu quase mais da metade o nosso erro do nosso modelo de interpolação então quer dizer ficou muito mais eficiente aí nós podemos então fazer a interpolação usando esse peso ótimo para isso a gente faz a mesma função do inverso da distância mas no IDP no peso a gente coloca que é o peso ótimo cifrão mínimo que é o valor 4,8 daria para copiar esse número aqui? daria também mas a gente está fazendo isso para ficar sempre automatizado sempre pegar o valor de uma função e jogar na outra e aí fazer a nossa validação cruzada para vocês verem se der esse mesmo resultado aqui e depois fazer também tirar o nosso R quadrado que aí é que aí a gente vai viu que o nosso R quadrado deu 0,98 além da validação cruzada de 55 vocês lembram antes o R quadrado era quanto? lá para trás o nosso tinha dado 93 no exercício deve ter dado outros valores para vocês agora o melhor valor a princípio que a gente conseguiu estimar ele deu esse valor 0,98 ou seja bem mais próximo de 1 de 0,93 passa para 0,98 então a princípio vale a pena a gente utilizar ele em vez dos outros pesos certo? esse exemplo que eu dei de otimização para vocês gente eu dei de otimização para para escolher um peso de uma função vocês podem utilizar esses algoritmos de otimização para ajustar qualquer tipo de parâmetro do de uma função tá? bom então a gente pode interpolar o nosso GS ótimo né? e e plotar aí vocês vão ver que deu esse valor aqui que deu esse mapa aqui né? vocês vêem que está muito mais suave do que o de peso 2 né? e que talvez se a gente for pensar que a chuva ela tende a mudar gradualmente no território né? então é possível que esse então esteja um uma visualização que a gente considera que talvez seja mais coerente mesmo dentro desse nível de uma interpolação mais suave dos dados de chuva tá? bom e aí como eu tinha falado para vocês se a gente tivesse utilizando por exemplo o número máximo de vizinhos que é um outro atributo que a gente não está utilizando nessa aula a gente poderia fazer uma otimização também para achar qual que é o se se o nosso modelo ele interpola melhor se eu pegasse por exemplo só os quatro vizinhos mais próximos ou se eu pegar o que a gente está fazendo até agora de pegar todos os vizinhos isso também pode ser otimizado do mesmo jeito qualquer parâmetro dos nossos modelos a gente pode fazer otimização né? sempre usando por exemplo a validação cruzada ou algum outro critério que vai dar uma resposta para a gente de quão bom é o nosso modelo então já vimos o inverso da distância vamos ver agora uma nova técnica que é a superfície de tendência a superfície de tendência é o seguinte a gente vai transformar ver qual é uma superfície que ela tende a expressar a tendência dos nossos dados simples meio que óbvio né? então assim ele vai achar uma equação que pode ser de primeira por exemplo primeira segunda terceira ou muito mais ordens que a gente queira onde é o seguinte para cada pixel né? o z é o valor que eu quero estimar estimado e aí eu vou usar um valor que é um coeficiente usando a latitude e a longitude x e y são as coordenadas geográficas o resultado dessa equação aqui para cada pixel no final vai dar isso aqui um plano inclinado que eu tento estimar assim o plano inclinado que traduz a tendência geral dos meus dados se eu fizer a segunda ordem eu pego a latitude e a longitude mas eu também coloco elas elevado ao quadrado também além delas simples e fazendo o melhor ajuste possível daria mais ou menos um mapa nesse sentido e cada vez que eu for aumentar a ordem vai ficar mais cheio de montanhas o nosso mapa por exemplo de terceira ordem quanto maior a ordem lógico vai se ajustar melhor aos nossos dados mas as vezes a gente quer ter uma estimativa mais simples como a de primeira ordem por exemplo e aí só ela já é suficiente para a gente então a gente usa a superfície de tendência ela é interessante para a gente estimar por exemplo dados fora da nossa área de amostragem por exemplo se eu vejo que tem uma mudança gradual ao longo do tempo e os meus dados param num certo momento eu falo assim vamos pensar que para fora da minha área de amostragem eles também vão continuar aumentando então só que é lógico quanto mais longe da área amostrada maior é a incerteza isso com certeza mas e um outro problema que pode ser gerado pode ser um problema ou não é que ele estima valores que eles podem ficar tanto acima quanto abaixo dos dados amostrados a gente viu que no inverso da distância o valor no nosso mapa sempre fica entre esses limites do valor máximo e o valor mínimo das nossas amostras mas nesse mapa de tendências pode ser que ele vai mais alto ou mais baixo do que os valores que a gente tenha mostrado e uma outra coisa é que ele não é um interpolador exato você lembra como é que eu expliquei interpolador exato e aproximado ele é aproximado ou seja no valor onde bate o meu ponto onde eu tenho o dado mensurado a superfície de tendência não vai ser certinho esse valor sempre vai ter um erro um erro seja para cima ou para baixo em cada ponto e aí o que às vezes algumas técnicas utilizam é assim primeiro você usa a superfície de tendência para achar a tendência geral aí você grava os resíduos dessa tendência geral o erro dessa tendência em cada um dos pontos e aí você faz a interpolação dos resíduos e aí depois de fazer a interpolação dos resíduos você soma a tendência no no é dentro da sua superfície de tendência você soma a interpolação dos resíduos que seria o erro para conseguir o dado correto depois a gente vai trabalhar um pouco isso como que essa ideia pode ser aplicada em estratégia de interpolação mais avançada um pouquinho mais para frente na aula bom então vamos fazer a superfície de tendência no g-stat é a mesma fórmula a mesma função g-stat que a gente utilizou no inverso da distância só que vocês veem que aqui o início dos parâmetros são os mesmos o que muda é que em vez da gente informar o IDP que era o peso a gente fala degree que é o grau da nossa superfície de tendência quando ele vê tem esse grau aqui então ele vai e já faz a superfície de tendência não faz mais o inverso da distância para a gente e aí funciona do mesmo jeito a gente vai primeiro fazer a validação cruzada para a gente ver se para a gente gerar a tabelinha com os os resíduos com os resíduos da nossa os erros da nossa superfície de tendência e a gente pode visualizar tanto o erro médio quadrado quanto o R quadrado que aí dão esses resultados 169 e 0,86 comparando com o do inverso do quadrado da distância vocês conseguem perceber que a nossa superfície de tendência de grau 1 ela é muito pior vocês viram que aumentou o erro por volta de 55 que foi o último que a gente encontrou lá no inverso da distância que está 169 e o nosso R quadrado que estava 0,98 foi para 0,86 então realmente você traçar um plano simplesmente para estimar os dados a gente sabia que ia dar pior o objetivo de mostrar para vocês é mais didático para a gente ir avançando para as próximas técnicas então para gerar o mapa a gente usa mesmo o interpolate do pacote raster usando o modelo que foi gerado e para a gente plotar ficaria isso aqui que às vezes por causa da cor é difícil da gente ver mas na verdade é uma mudança linear nessa direção ou seja do mais alto no canto do mapa e aí ele vai diminuindo conforme vai nessa direção de cá nessa diagonal uma maneira talvez mais fácil de vocês visualizarem isso é o comando persp a gente já tinha ouvido esse comando persp na aula sobre eventos pontuais lembra que a gente fez o mapa de calor tridimensional agora a gente vai fazer também essa superfície de tendência tridimensionalmente então só para vocês lembrarem é o raster que a gente gerou fala assim não coloca borda no pixel porque se vocês colocarem borda vai ficar cedo de quadradinho no nosso pixel não vai dar para enxergar nada fala que a azul e o teta e o pi eles falam a inclinação do nosso cubo os eixos de inclinação do nosso cubo e aí rodando fica mais ou menos dessa forma vocês viram então que realmente é um plano inclinado do valor mais alto no litoral e vai caindo aos pouquinhos essa seria a tendência linear é bom para estimar os nossos dados a gente já viu que não é mas é interessante para a gente entender as tendências gerais para isso é bem didático e agora vamos fazer o exercício dois vocês vão fazer a superfície de tendência de segunda ordem mudando o grau que estava um para dois e vamos avaliar vamos avaliar qual que é a qualidade do nosso modelo fazendo a validação cruzada e visualizando tanto o mapa como a perspectiva 3D então assim só para vocês lembrarem a superfície de segunda ordem a de primeira ordem só ia até aqui só ia até o DX e o Y só ia até essa parte de cá agora de segunda ordem ela coloca elevado ao quadrado e mais uma interação entre o X e o Y então ela ela forma meio consegue fazer uma forma mais ovalada então façam coloquem os resultados avaliem vejam se melhorou ou se piorou em relação a de primeira ordem tá certo então já pausaram já fizeram podemos então continuar a nossa aula vamos vamos passar da superfície de tendência para as funções de base radial que elas usam o conceito da superfície de tendência mas de uma maneira um pouco mais avançada mais complexa então ela faz o que ela para cada pixel do nosso mapa ela vai gerar uma superfície de tendência específica né com base nos vizinhos que estão em volta depois ela passou para o outro pixel ela cria outra superfície de tendência que se adapta melhor naquela regiãozinha do mapa e aí vai e aí depois né se a gente pegasse fazer um corte nesse tanto de superfície de tendência que ela está fazendo ela vai depois meio que fazer uma uma ligação ou pegar que se ajusta melhor ou então fazer uma média desses valores de cada um deles naquele ponto né e com isso ela funcionaria quase que como uma coxa de retalhos assim como se a gente gerasse uma superfície de tendência num pedacinho do mapa colasse com uma outra superfície do outro lado colasse com a do outro colasse com a do outro né pegasse vários pedacinhos de superfície de tendência e fosse construindo o a nossa interpolação esse é um pouco que está por trás uma outra forma de enxergar essas funções de base radial a gente também chama de splines né é imaginar que nós estamos pegando uma capa que cada ponto nosso ele está meio que flutuando no espaço ou seja os que tem valor mais alto estão flutuando um pouco mais alto os outros estão flutuando um pouco mais baixo numa superfície em 3D né e nós vamos jogar por cima uma capa de borracha pensando um pouco o que a gente vê aqui da capa de borracha vocês estão vendo meio que ela está sendo segurada pelos pontos que estão flutuando né se a gente fizesse um corte aqui a gente ia ver mais ou menos isso aqui ó onde a nossa capa de borracha né ela vai se adequando aos nossos pontos e aí vocês veem assim que no lugar onde tem o ponto ela se ajusta direitinho né e aí ela vai vai fazendo todas essas dobras suaves né essa variação suave é normalmente o algoritmo que calcula essa função de base radial ele precisa de um ou mais coeficientes que a gente chama de coeficiente de elasticidade que é mais ou menos assim se você pega uma borracha fininha bem maleável e joga em cima dos dados ou se você pega uma borracha bem grossa né que ela não ela dobra pouquinho só então isso vai variar muito o resultado se essas ondulações se elas vão ser bem onduladas ou se elas vão ser uma ondulação mais grossa mais suave né então normalmente agora qual que é esse coeficiente a gente pode tanto fornecer um pronto ou eles podem ser ajustados por validação cruzada da mesma maneira que a gente ajustou o coeficiente do inverso do quadrado da distância do inverso da distância que a gente fez a gente pode fazer também ajustar o coeficiente esse coeficiente da elasticidade pra ver qual que ajuda melhor a prever os nossos dados tá então ele é um interpolador exato como eu falei pra vocês no ponto ele sempre dá o valor correto e as curvas elas são suaves então assim se o fenômeno que a gente tá modelando a a gente acha que ele tem uma variação suave gradual no espaço então esse é um ótimo interpolador agora se os nossos dados eles têm muitas variações bruscas em cada lugar do espaço aí esse função spline de base radial ele não vai funcionar muito bem tá então depende do tipo de fenômeno que a gente tá interpolando que a gente tá modelando então vamos usar uma função chamada template spline que é um pouco essa ideia que é a camada fina que a gente joga por cima dos nossos dados a gente vai usar um pacote chamado fields que é o pacote mais básico pra trabalhar com isso o gstat ele tem umas funções mas o fields eu acho que ele é mais avançado em relação a isso então template spline a gente vai usar o tps o comando e a gente tem que falar quais que são as coordenadas dos pontos então a gente usa o st coordinate das nossas estações e falar assim qual que é o atributo que a gente tá interpolando que é o chuva do nosso arquivo estações o arquivo sf então ele vai gerar o modelo a gente pode esse modelo ele tem um atributo que são os resíduos já e a gente pode calcular o erro médio quadrado e vai dar esse valor deu 17 então vocês estão vendo compara só no inverso da distância a gente conseguiu 55 no no primeiro de um grau a gente da superfície de tendência foi 160 alguma coisa agora deu 17 muito menor do que os outros o erro e se a gente for ver o porcentual de explicação nosso r quadrado deu 0,998 poxa uma super interpolação quase perfeita então já indica pra gente que foi um método que a princípio pelo menos comparando com os anteriores ele ficou muito bom bom então a gente pode interpolar para transformar em um arquivo raster e só para lembrar para vocês que existem outras funções spline também mais avançadas no programa geospt que a gente não aí a gente teria que aprofundar dentro dos algoritmos de spline mas que a gente não vai ver dentro da nossa aula a gente vai ver só esse mais base tem gente que testa vários algoritmos de spline para ver qual que ainda consegue melhorar mais ainda do que onde a gente chegou e aí pega aquele que tiver o menor erro médio de quadrado que tiver o melhor percentual de explicação assim por diante então a gente plotando o nosso o nosso template spline deu esse resultado vocês viram como é que está bem suavezinho agora para um dado de chuva talvez seja o que a gente estaria mais ou menos esperando algo que fosse mudando bem gradualmente no espaço e a gente também pode plotar tridimensionalmente da mesma forma que a gente plotou os anteriores e aí deu esse resultado a gente colocou um shadezinho aqui para dar um pouquinho de sombra e aí a gente vê como que ele sobe e desce faz como se fosse realmente essa capa de borracha sobre os nossos dados que esse é o tipo o conceito desse tipo de interpolação que se ajustou bem nos nossos dados então nós chegamos no nosso terceiro exercício que é para vocês fazerem uma nova interpolação spline usando essa mesma técnica só que em vez de fazer com a chuva que a gente fez agora vocês fazerem com o atributo de temperatura que está lá na tabela de atributos o temperate e aí vocês avaliarem a qualidade dessa interpolação com a validação cruzada ou r quadrado e visualizar também o mapa seja o mapa em duas dimensões e a perspectiva em 3D também e aí vocês verem será que é uma boa técnica será que não é como será que fica a distribuição da temperatura certo então tá será que está sendo mais eficiente do que com a chuva ou não a temperatura a gente pode começar a fazer esse tipo de reflexão bom e a última técnica que nós vamos trabalhar agora com um pouco mais de profundidade do que as outras é a da crigagem a crigagem como a gente fala a geostatística ela é um mundo assim daria para dar uma aula um curso inteiro sobre crigagem normalmente nas universidades a gente tem uma disciplina praticamente só para crigagem que é talvez o mínimo para a pessoa começar a pegar um pouco de segurança e mais é na prática mesmo que a pessoa vai aprendendo e trabalhando com a pesquisa com o trabalho para usar essa ferramenta como uma maior segurança então a crigagem conceitualmente ela incorpora três fatores um é a questão das flutuações locais que seria justamente descobrir usar a informação da autocorrelação espacial que a gente viu na aula anterior pensando assim dois elementos próximos eles tendem a ser mais semelhantes em que grau por exemplo do que pontos muito distantes ela também incorpora a questão do ruído pensando assim que pode existir um erro na medição dos nossos dados ou podem existir por exemplo certos elementos que são discrepantes dos dados no entorno e que eles não deveriam influenciar tanto do que a maioria das outras medições e ele também permite trabalhar com tendências gerais seja por exemplo trabalhar com superfícies de tendência junto como incorporado dentro do processo de crigagem quando também usar variáveis auxiliares que ajudem a gente a medir nossos dados por exemplo supõe que a gente tem por exemplo um caso comum assim eu vou mostrar para vocês como que a gente você tem uma outra base de dados seja em raster ou seja em ponto que vocês que tem um comportamento semelhante com o que a gente está querendo interpolar então a gente usa ele como uma ajuda aí é lembrando a autocorrelação espacial que a gente já viu essa ideia de que todas as coisas se parecem mas as mais próximas costumam ser mais parecidas do que as distantes que o Waldo Tobler propôs essa primeira lei da geografia pois é bom para trabalhar com a autocorrelação espacial na aula anterior de independência espacial a gente viu o correlograma agora a gente vai trabalhar com o variograma que ele é meio que invertido assim a ideia é que em vez de trabalhar com a similaridade o variograma ele trabalha com a diferença com a variância seria isso então a ideia é o seguinte vamos supor que a gente tem e a gente tem aqui nessa imagem aqui do lado nós temos diversos pontos onde a gente tem as medições então eu falo assim para uma distância H qual que é que consegue ligar por exemplo dois pares de pontos qual que é a diferença entre o valor nesse ponto e o valor nesse depois se eu quiser eu posso aumentar para uma distância maior que seja 2H eu já consigo ligar esse ponto nesse será que a diferença entre esse ponto e esse aqui que estão mais perto é maior do que a diferença entre esse ponto e esse aqui que estão mais longe e aí ele vai fazer nessa média para todos os pares de pontos no mapa todas as combinações de pontos para ver se os que estão mais próximos se eles são mais diferentes ou não nos que estão mais longe e com isso cria um variograma onde a gente tem aqui a distância que a gente chama de alcance e aqui a gente tem a variância desculpa a distância que é o H ou seja o H que estava aqui e a variância que é a diferença desse para esse então normalmente a gente tem uma função que é essa que está aqui em três pontinhos assim que ela fala assim para uma distância tal daqui até aqui o grau de diferença é esse de cá que está aqui normalmente quanto mais próximo vai diminuindo a diferença entre os pontos quanto mais distante vai aumentando e normalmente chega uma hora que essa nossa função ela meio que estaciona ela chega no que a gente chama de um patamar que é justamente falando assim a partir dessa distância aqui eu posso aumentar a minha distância mas a variação fica mais ou menos a mesma então a distância passa para de influenciar os valores a similaridade dos nossos pontos ela só influencia até aqui que é o que a gente chama de alcance quando a gente chega assim justamente nesse ponto onde a nossa função do semivariograma ele estaciona então aqui a gente tem o alcance ou seja a distância a partir de qual a distância não afeta mais os nossos dados um do outro a diferença entre eles e a gente tem o alcance que mostra qual que é a diferença entre os dados depois que já ultrapassou essa distância e a gente tem aqui um que a gente chama de efeito pepita ou nugget que é justamente esse ponto onde essa função cruza o nosso eixo quando a distância é zero falando assim às vezes a gente pode ter dois pontos no mesmo lugar e eles terem valores diferentes por quê? porque tem um erro na medição ou porque realmente assim você pode ter duas pessoas vivendo na mesma casa e cada uma tem uma idade diferente por exemplo existem variações que independem da localização por exemplo então seria mais ou menos essa a ideia é a variação a diferença mínima que não depende da distância mais e bom seria mais ou menos isso que eu coloquei aqui para vocês a gente chama esse domínio essa parte de cá da semivariograma de domínio estruturado que é o domínio onde a autocorrelação espacial influencia e o lado de cá a gente chama de domínio não estruturado ou aleatório onde a diferença entre os valores dos pontos não depende mais da distância então relembrando um pouco o que eu já falei para vocês nos slides anteriores o efeito pepita pode ser por variação ou acaso fatores não relacionados ao espaço pode ser um erro de amostragem pode ser várias coisas e o alcance onde ocorre até onde ocorre a autocorrelação espacial só para sintetizar um pouquinho o que eu falei para vocês no slide anterior então para dar um exemplo para vocês esse exemplo teve um estudo que ele calculou a biodiversidade em diferentes pontos no México e aí fazendo essa cada vendo como que muda a biodiversidade em cada ponto ele chegou nesse variograma aqui onde a partir de uma certa distância costuma ter um valor muito semelhante mas conforme a gente dessa distância para cá ou seja distâncias mais curtas começa a ter uma similaridade dos nossos dados esse é mais ou menos a ideia e aí quando você transforma isso no mapa você vê assim que os pontos que estão próximos dessa distância daqui no mapa que já está na mesma escala é onde tem essas relações que fica muito próximo do valor onde mediu a gente tem esses olhos de búfalo um pouco a ideia do quadrado do inverso da distância quando a gente vai para além aí costuma ser uma mudança mais gradual mais que vai aos pouquinhos vai mudando de uma maneira mais linear conforme você vai transitando de uma área para a outra do mapa bom como que a gente ajusta essa função eu mostrei essa função aqui para vocês então seria mais ou menos o seguinte supõe que cada pontinho desse é um par de pontos que a gente estimou a diferença entre um ponto e outro e aqui está a distância que esses pontos estão uns dos outros e aqui a diferença então esse ponto aqui esse aqui é um par esse pontinho vermelho é um par de pontos que ele está a essa distância um do outro e a diferença deles é essa diferença aqui a diferença entre eles seria mais ou menos essa ideia são muitos pontos para simplificar nossa análise muitas vezes o que a gente faz a gente divide no que a gente chama de legs vocês estão vendo esses quadradinhos aqui estão vendo esses pontinhos essas cruzinhas azuis essas cruzinhas azuis elas falam assim nessa região entre esse aqui entre aqui e aqui a média dos pontinhos vermelhos é essa aqui a média dos pontinhos vermelhos nessa outra faixa de distância aqui é essa de cá a média de distância entre os pontinhos vermelhos nessa outra faixa aqui é essa então vocês veem que a gente tem um conjunto bem mais suavizado de pontos mas que fica mais fácil da gente visualizar e aí depois a gente escolhe um modelo que passa o mais próximo possível dentro das nossas cruzinhas azuis lógico que quando começa a distanciar eles começam a cair fora mas o mais importante é isso a gente simplifica a nossa diversidade de pontos pegando essas faixas que a gente chama de leg e sintetizando a média dentro dessas faixas de distância e existem vários modelos matemáticos então mostrando alguns para vocês a gente tem por exemplo o modelo esférico que ele é um círculo mesmo que é esse que é a linha contínua tem o modelo exponencial que aí varia o expoente mas a gente ele tem uma função um pouquinho diferente do circular e a gente tem o gaussiano porque ele faz um S ele começa pouca inclinação de repente aumenta a inclinação depois diminui ele faz um S assim que ele também tem parâmetros que você consegue ajustar também qual deles é o melhor? isso vai depender dos nossos dados então muitas vezes para fazer a crigagem para construir o variograma a gente escolhe a gente testa vários desses modelos e vê qual deles que se aproxima mais dos valores dos nossos dados esse é um pouco desse seja fazer essa aproximação visualmente ou seja fazer essa aproximação por métodos estatísticos igual validação cruzada que a gente já viu então que parâmetros a gente usa na hora de ajustar um variograma independente de qual função em geral três parâmetros básicos a gente tem que formar primeiro a gente tem que falar qual que é o nugget ou seja qual que é o efeito pepita a gente pode escolher um ou pode ajustar eles por otimização a gente tem que falar qual que é o range que é justamente até que qual distância vai ocorrer a autocorrelação espacial que é justamente a distância a partir do ponto onde o nosso gráfico enreta e a gente vai falar o sil que é justamente essa altura aqui nesse eixo do y vai falar assim olha a nossa função ela chega quando a gente chega nesse limite do range o nosso sil que é o nosso patamar é esse de cá então normalmente a gente tem que escolher uma função matemática que é alguma dessas de trás e informar para ajustar essa função matemática aqui dentro desses limites de pepita de alcance e de patamar certo e outra coisa é que nem todo variograma ele chega no patamar de estabilização pode ser que na hora que a gente faz o nosso variograma ele aumenta indefinidamente eu dei esse exemplo aqui do IDH no estado de São Paulo falando assim o que significa um variograma que ele nunca estabiliza ele está falando o seguinte que a autocorrelação espacial ela ocorre em qualquer faixa de distância dentro do nosso mapa então no nosso mapa quanto mais distante forem os um ponto do outro mais eles vão ser diferentes não existe um limite de distância no nosso mapa a partir do qual deixa de haver autocorrelação espacial ela existe no nosso mapa inteiro em todas as faixas de distância no caso então é um pouco isso a gente tem um efeito pepita mas ele continua aumentando meio que indefinidamente pelo menos dentro dessa escala dessa extensão que a gente está analisando talvez se analisasse o Brasil talvez chegasse uma hora que ele meio que encontrasse o seu patamar o seu alcance mas talvez não a gente não sabe poderia ampliar a área para ver então até agora a gente já tinha visto a interpolação que seria do vizinho mais próximo e do inverso do quadrado da distância aqueles exemplos que a gente viu no livro no capítulo de referência se a gente faz a crigagem e aí no caso eles estimaram a crigagem deu esse resultado de cá e como eu tinha falado para vocês ele gera um mapa de variância falando assim os lugares que eu tenho mais certeza são esses que estão mais escurinhos quando eu chego em um lugar mais branco são os lugares que eu tenho menos incerteza por que será que tem menos incerteza normalmente os lugares que tem menos menos certeza são aqueles lugares que a gente não tem nenhum ponto próximo quanto mais distante dos nossos pontos de amostragem maior aumenta a nossa incerteza então é interessante comparar pelo menos essa crigagem aqui ela não teve os olhos de búfalo que tinha aqui no inverso da distância e ficou até mais suave nem todo o mapa de crigagem fica desse jeito na verdade como a crigagem tem vários ajustes do semivariograma na verdade ela vai se ajustando até encontrar a forma que prevê melhor os nossos dados por validação cruzada e assim por diante e aí apareceu então ela é bem flexível o tipo de resultado pode dar resultados de crigagem muito diferentes se você muda os parâmetros mas nesse ele deu esse resultado e deu pra gente também um mapa falando a incerteza da nossa previsão também que é mais um tipo de informação que a gente não tinha antes então vamos ver os passo a passo da crigagem que é o que a gente vai utilizar agora na nossa prática também vamos começar normalizando a variável de entrada porque a crigagem em geral é uma recomendação que os nossos dados tenham uma distribuição normal ou seja que a maioria dos nossos dados sejam próximos da média e que tenham poucos valores extremos e que esses valores extremos sejam mais ou menos iguais para cada lado quem já fez alguma disciplina de estatística já já consegue já conseguiria ter uma noção sobre o que é uma distribuição normal depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre isso depois que a gente normalizou os nossos dados preferencialmente tem gente que não normaliza não é obrigatório é recomendável que melhora a eficiência da crigagem e a certeza associada e então depois a gente modela o variograma usa o variograma para interpolar o mapa contínuo e depois a gente faz a validação cruzada também para a gente ver se como se o nosso mapa a nossa previsão está boa depois que a gente fez isso a gente pode mudar o nosso variograma fazer um outro variograma diferente com outros parâmetros outras funções matemáticas rodar os nossos procedimentos de novo e ver se melhorou o nosso mapa com a validação cruzada de novo e assim a gente pode ir reajustando o nosso variograma até achar o variograma que mostra a melhor previsão possível seria isso tá isso assim se deixar se vocês quiserem ficar mexendo você pode fazer tanto de uma maneira mais automatizada ou quando pode ficar brincando assim e ficar o resto da vida melhorando seus parâmetros de crigagem né pra ter a melhor interpolação com a melhor eficiência possível tem gente que demora um mês dois meses pra fazer um modelo de crigagem tem gente que que faz em 15 minutos mas quanto mais você bota esforço seu na crigagem ainda mais que ele tem muitas funções mecanismos internos né que a gente pode utilizar que a gente vai ver na aula você agrega né conhecimento no seu modelo e consegue fazer algo que que nem que você não conseguiria fazer com outros métodos né bom então a distribuição normal que eu tava falando pra vocês é essa pensando assim que se a gente faz um histograma da distribuição dos nossos mapas aqui é a frequência né de quantos pontos a gente tem e aqui fala assim a maioria tá próximo do nosso valor médio e conforme você distancia-se do valor médio e aqui medindo em desvios padrões a quantidade de pontos diminui tanto pra um lado quanto pro outro então a gente tem poucos valores com com poucos pontos com valores muito altos e poucos pontos com valores muito baixos e a maioria dentro do perto do valor do valor médio isso é o ideal pra gente fazer a crigagem que é o ideal pra gente usar certos modelos estatísticos né então é numa disciplina de estatística o que a gente faz a gente pega os nossos dados vê se tá uma distribuição normal né então é isso que a gente vai fazer a gente pega o esse R Companion que é um um pacote do R pra gente fazer essa comparação e a gente fala esse plot o histograma normal então fala assim essas essas barrinhas é a distribuição dos nossos dados de chuva se vocês mandarem rodar né e se fosse uma distribuição normal na verdade era pra seguir essa linha azul vocês acham que tá uma distribuição normal não tá né por exemplo aqui onde era pra dar pra barrinha tá aqui ela tá muito mais pra baixo e aqui ela tá com dado muito mais alto então a gente vê que a nossa que a gente tem muitos dados com baixa pluviosidade e alguns dados com a pluviosidade um pouco mais alta do que tava previsto né e poucos com uma pluviosidade média então isso seria assim uma dificuldade diminuiria a eficiência da nossa crigagem pra gente resolver isso numa disciplina de estatística muitas vezes o que a gente faz é fazer transformações então assim ah vou pegar os meus dados e vou elevar todos ao quadrado por exemplo e aí a gente vê se elevando ao quadrado se aproxima mais dessa linha depois a gente tira o logaritmo aí vê se fazendo o logaritmo aproxima melhor ah vou elevar o cubo ah vou inverter os dados tem várias transformações como a nossa disciplina ela não é uma disciplina de estatística a gente tá querendo aumentar a nossa eficiência ao máximo possível tem um pacote do R que chama best normalize que ele já testa essas transformações todas pra gente usa umas transformações até às vezes muito mais complexas do que essas mais simples que a gente vê em disciplinas introdutórias de estatística então pra vocês verem né a gente usa essa função best normalize sobre os dados de chuva e ele cria um modelo esse modelo se a gente mandar né rodar ele esse modelo ele vai dar os resultados falando assim olha se eu não transformar ele usa ele usa por exemplo uma um teste pra ver o quão mais próximo é de uma distribuição normal ou seja quanto menor mais próximo de uma distribuição normal então ele fala sem transformar era esse valor usei essa transformação de Box-Cox que é uma transformação lá complexa deu 4,53 logaritmo 5,7 raiz quadrada 6,3 arco-cosseno E.O. Johnson que são outras mais complexas E.O. Order-Norm foi a que deu a melhor transformação Essa transformação normalmente ela é a melhor sabe que ela ela praticamente cria um spline né pra pra ajustar os nossos dados pra ficar certinho uma distribuição normal e depois ela consegue transformar de volta tá então ela é uma transformação não paramétrica ou seja ela não usa uma função ela meio que ajusta de intervalo por intervalo ela vai ajustando mas depois ela consegue fazer a transformação de volta ela guarda isso no nosso modelo então se a gente usar plotar de novo o gráfico do nosso modelo normal e a gente usa esse atributo XT que é o transformado a gente vai ver que agora deu certinho uma transformação normal então resolveu a questão dos nossos dados pra ficar uma distribuição normal ou seja ela multiplicou um pouquinho uma faixa dos nossos dados diminuiu outra multiplicou outra até ficar todo bonitinho fez todos os ajustes e bom se a gente quiser desnormalizar ou seja voltar desse pro que era antes aí a gente usa esse comando predict mas usando essa informação inversa igual a true que é se eu usar o modelo de predição de trás pra frente então a gente pega o modelo normal fala assim que os dados novos dados que a gente vai utilizar é justamente o XT que é o transformado e fala inverte o modelo pra voltar ele pra trás e chegar na chuva original e aí se você plotar agora o chuva original que é voltado pra trás ele voltou pro dado que ele era antes então a gente consegue transformar os nossos dados fazer as nossas funções e depois desnormalizar e voltar ao valor original porque se a gente usar esse indicar embora ele seja um valor normal ele não tem mais a gente não não é mais o dado de chuva naquela escala que a gente está acostumado ele mudou a escala e a gente tem que voltar de novo pra gente conseguir interpretar os dados de novo certo então nós vamos começar fazendo um variograma primeiro a gente vai pegar aquela variável transformada do nosso modelo normal e criar um atributo no nosso estações sp porque agora a gente vai trabalhar no formato sp e nós vamos colocar criar esse atributo chuva n que seria a chuva normalizada e vamos gerar esse variograma falando assim função variograma falando uso atributo chuva n para o estações sp a gente coloca esse tiozinho um aqui falando assim sempre para informar que nós não vamos utilizar variáveis auxiliares para fazer a nossa crigagem a gente vai utilizar só o atributo que está lá nas estações e cria-se objeto de variograma a gente pode dar um plot nele vocês veem que ele colocou os pontinhos só ele ainda não colocou a função para gente ainda não esses pontinhos ele fala assim nesse intervalo de distância aqui a média das distâncias entre os pares de pontos tem esse grau de variância quanto mais longe maior está sendo ele usa normalmente alguns critérios esse comando variograma ele tem várias funções no caso como a gente colocou ele só com os parâmetros mais básicos ele acha qual que vai ser a distância máxima mais adequada para o gráfico a distância entre os 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 pontinhos aqui né meio que automaticamente mas existem funções mas vocês podem se vocês quiserem brincar a gente pode modificar esses parâmetros por exemplo a gente pode utilizar de calcular de novo variograma falando mudando esse parâmetro que é o cutoff que é a distância do variograma ou seja qual que é o tamanho do nosso gráfico aqui né nesse eixo no eixo x aí vamos colocar aqui ele tá indo até uns 50 mil mais ou menos vamos colocar para ir até 100 mil pensando que o nosso mapa tem mais ou menos 100 mil metros de distância e aí a gente pode plotar e eu coloquei aqui para plotar esse comando plot numbers porque aí além de fazer o plot do variograma do gráfico ele vai colocar quantos pares de pontos estão em cada faixa de distância que é o que a gente vê aqui a gente vê agora que eles conforme vai aumentando antes ele ia até mais ou menos 50 mil mais ou menos agora deu um valor maior está em notação científica né mas tem a quantidade de pontos em cada faixa de distância quando vai chegando nas últimas começa a diminuir e aqui vocês veem que tem pouquinhos né então muitas vezes esses quando tem muito poucos pontos a gente até desconsidera essa última parte aqui para a gente montar o nosso variograma então talvez o ideal é a gente cortar o nosso variograma até essa faixa de distância aqui ó e não pensar muito nessa de cá para nem influenciar muito os resultados sabe que aí é uma maneira de eu coloquei ele inteiro né mais para a gente ter uma noção e a gente viu que pelo menos até o ponto onde tem muitos pontos ele não chega em um patamar igual eu falei para vocês nem todo variograma precisa chegar em um patamar no nosso gráfico né e tem uns pontinhos poucos pontos que acabam criando mais ruído no finalzinho do nosso variograma que a gente pode até desconsiderar eles então até agora a gente estava trabalhando com g-stats agora vamos utilizar o g-or para isso a gente tem que transformar o formato SP no formato que eles chamam de geodata que é o formato que o g-or usa que é esse pacote que trabalha com geostatística também para isso a gente vai escolher um atributo só então a gente vai falar pego estações SP e seleciona só a coluna de chuva não seleciona outras colunas porque esse vai ser o único atributo que nós vamos utilizar fez esse arquivo o estações geodata em seguida nós vamos fazer o cromando variog que é o variogram é o comando do g-stats o variog é mais ou menos o similar dentro do pacote geor então a gente cria o nosso variograma do geor e a gente dá um plot nele vocês vejam que ele criou o nosso variograma mais ou menos no mesmo estilo do anterior do do g-stats ele também tem algumas funções diferentes mas a gente não vai explorar elas tanto agora tá bom e vamos fazer o nosso ajuste da nossa função do histograma no geor agora pra isso a gente vai usar esse comando devnew pra gerar um gráfico fora do r-studio uma janelinha onde a gente vai trabalhar o gráfico e a gente vai usar essa função i-fit a partir do nosso variograma que a gente gerou no geor quando vocês executarem essa função i-fit ela vai abrir uma outra janela onde você pode ajustar os parâmetros e as funções manualmente então assim depois que executar o i-fit vocês minimizem o r-studio ou e e dão uma olhada nessas duas janelas que abriu ele abre uma janela pra você fazer essa janela do devnew é essa de cá onde plota o gráfico e o i-fit é essa de cá então você pode escolhendo agora é a chance pra vocês brincarem vocês podem escolhendo as funções e ajustando os parâmetros de alcance que é a distância do patamar que é o cio o efeito pepita e algumas funções tem até outros parâmetros capa também que vocês podem utilizar e a ideia agora nessa atividade é vocês brincarem com o com o com essas funções certo então colocando aqui tem a distância patamar alcance efeito pepita né pra vocês tentarem fazer esse ajuste né com os dados de vocês aqui achar qual que é a função que consegue fazer esse caminhozinho da maneira melhor possível esses podem ignorar esses dois pontos de cá tá não precisa preocupar muito com eles não pensa mais nesses de cá aqui tá e então assim tentem brincar ver qual função que funciona melhor e quando vocês acharem aquela que funciona melhor vocês exportarem vocês exportam o gráfico e pra guardar é isso e submeter como exercício no final da aula tá fica como exercício 4 pra vocês e aí depois que exportou aí você clica em save pra gravar os parâmetros que a gente vai usar eles pra crigagem e depois em quit pra sair só repara que assim tem algumas funções principalmente as mais complexas que às vezes dependendo dos dados que a gente usa na hora que a gente salva aparece uma função de erro lá no RStudio lá no console do R então antes de você sair olha se deu erro tá porque às vezes acontece alguma coisinha assim essas primeiras funções as mais simples elas normalmente funcionam mas não deixa de olhar as mais complexas não porque depois existem outras funções dos pacotes do GOR do GSTATS e do AutoMap que elas conseguem usar inclusive essas funções mais complexas e ajustar elas tá isso aqui é só pra você o objetivo maior desse momento na aula é mais pra vocês conhecerem os formatos das funções entenderem como faz esses ajustes os parâmetros tá é mais uma finalidade didática mas pra gente pra não dar erro na sequência de código de vocês vocês tem que escolher no final uma função que não dê erro na hora de gravar na hora que você apertar save tá só lembro disso então brincaram bastante dá uma pausa brinca bastante e depois exporta o gráfico salva sai né tá que aí a gente continua pra parte seguinte da aula tá bom então terminaram podemos continuar então vamos lá então a gente cria esse dev off justamente pra voltar a visualização de novo pro cantinho lá do RStudio né e a gente vê esse esse iFit geor que a gente criou a partir da função iFit na hora que você criou save aqui né se a gente mandar executar esse objeto a gente vai ver que ele gravou os parâmetros que nós escolhemos por exemplo é ele fala é o tipo gaussiano com sigma tanto PHI tanto tal tanto capa PHI e tal é o efeito pepita e o alcance né e o sil que é que é o patamar é isso mesmo né é o que tá aqui é um outro e o outro né e aí a gente fala não usou capa porque é uma função mais simples e a practical range é mais ou menos a ideia assim de até que ponto chegaria no patamar caso a gente chegasse até lá né e aí a gente consegue dar um plot né agora no geor e acrescentar a linha falando assim acrescente a linha lines né do iFit geor que esse é um comando do geor também e aí vai dar esse resultado isso assim pro que eu exportei provavelmente que vocês exportaram se vocês usaram outra função e outros parâmetros né aí vai dar uns resultados diferentes aqui também mas é só dando um exemplo né de uma função que poderia ter sido gerada né bom depois disso a gente pode isso aqui gente foi uma função manual nós poderíamos fazer o ajuste dessa função automaticamente e aí uma das maneiras do geor usa esse variofit que ele fala assim pega o nosso variograma geor que é onde está os pontinhos não é a função não se a gente poderia simplesmente fechar aqui e pedir pra ele já ajustar automaticamente pra gente ou às vezes a gente poderia falar assim não usa a função gaussiana por exemplo e aí tem uns parâmetros pra gente falar cada um ou usa certos parâmetros iniciais que aí esse inicov é justamente fala assim pega esses parâmetros aqui e usa eles pra você começar a fazer o ajuste e depois vai ajustando esses parâmetros aos pouquinhos até chegar no formato que fica melhor então se você aí ele gera esse variofit se a gente mandar visualizar ele aí ele fala agora com os ajustes né qual que é a distância o pi o sigma o tal fazendo o melhor ajuste possível por validação que aí tem vários métodos né aí ele utilizou o waited last square que é mais ou menos o mesmo raciocínio da validação cruzada minimizar os erros né o quadrado dos erros seria mais ou menos essa ideia é tanto que ele dá aqui minimized weighted sum of square ou seja minimizou a a soma dos quadrados do quadrado dos erros né no caso e bom aí lá o tal tal o sq é o efeito pepita né o sigma é o patamar o fi é o alcance no domínio estruturado e o practical range é a máxima distância né do variograma e bom aí a gente pode plotar com as linhas aí vocês veem que tal provavelmente ele deve ter feito um ajuste que encaixa melhor pelo menos estatisticamente né e realmente assim comparando o anterior que eu fiz na mão né e esse outro que ele fez parece que esse ficou melhor né eu acho né a gente tem essa tendência bom então se a gente quisesse visualizar os parâmetros que a gente obteve na época anterior a gente pode abrir o o objeto geovariofit geor né que é esse que a gente gerou aqui e ver o qual que é o número para cada um deles então por exemplo 0,07 o efeito pepita esse cove pers porque ele é uma o cove pers ele é uma matriz com duas colunas a primeira dá o valor do patamar e a segunda dá o valor do alcance né e aí a gente vai utilizar o um outro pacote que é o autometra agora que é o variofit que a gente utiliza essa função variofit do geor ela é boa e às vezes ela já já assim funciona muito bem né por exemplo ela ajusta a função que a gente mandou ele começar a ajustar já esse o automap é um pacote que ele utiliza umas funções mais avançadas de ajuste inclusive ele já compara todas as funções diversas funções muito mais do que as que usadas no geor e escolhe aquela função que se encaixa melhor então o que nós vamos fazer só a gente vai usar esses valores iniciais que a gente já conseguiu no geor pra fazer o nosso ajuste no automap porque a gente já fez pra trás isso assim quando a gente já tem um valor inicial normalmente o nosso ajuste ele é mais seguro porque a gente tem mais segurança de que ele é um bom ajuste mas o que a maioria das pessoas fazem que vocês vão ver em tutoriais que usam o automap eles simplesmente falam pro automap assim eles não dão os parâmetros os iniciais e deixam o automap selecionar tudo e fazer a crigagem toda automática sem ver nenhum parâmetro existem pessoas e aí existem certos pesquisadores que eles são críticos a isso de que essa questão da gente fazer tudo automático a gente perde a segurança de que se realmente os ajustes estão sendo bem feitos é alguns pesquisadores eles preferem fazer tudo manualmente pra você visualizar os gráficos e ter uma segurança maior de que tá dando tudo certo eles gostam de fazer essa exploração manual né essa coisa de fazer tudo automático e acreditar que o automático é o melhor possível em geral dá certo mas nem sempre né então essa essa experiência que a gente fez no GOR antes era justamente pra vocês explorarem mais os dados testarem com maior segurança né antes da gente procurar um algoritmo mais robusto que faz esses ajustes mais automaticamente então já que a gente já fez os ajustes no GOR e temos valores iniciais a gente da mesma forma que no variofit a gente atribuiu os valores iniciais né a gente pode fazer no automap também então a gente pode fazer esse autofit que é essa função pra pra ajustar o variograma automaticamente pra isso a gente fala é o chuva N né do arquivo estações SP e os valores iniciais start vols a gente fala é o nugget é o patamar e é o alcance tem que ser nessa ordem tá é o é o é o formato do 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 automap e aí com isso ele vai e faz o ajuste pra gente então se a gente visualizar é ele tem vários arquivos dentro dele né várias informações o varmodel a gente vai ver que ele colocou aqui né o range que é o range o capa o seal né o falando nugget também aqui primeiro nessa linha é o nugget né que é o efeito pipito depois aqui é o segundo que é o o patamar e depois aqui é o é é a distância né e aí com isso ele são seriam os valores otimizados né que foram utilizados e aqui falando que usou um modelo que chama STE que é o Stern Matter que é um modelo bem mais complexo do que o gaussiano que eu tinha mostrado pra vocês e que normalmente no GOR dá pra você ajustar manualmente mas na hora que gravar ele dá erro né mas agora com o automap ele consegue ajustar e ele testou vários todos eles as funções e achou que essa STE é o melhor é a melhor função matemática então a gente pode dar um plot no variograma e aí o plot quando a gente usa um objeto do automap né ele já gera esse modelo e aí a gente vê que ele ele colocou os pontinhos falando quantos pares de pontos tem cada um e como que essa função modelo STE com esses valores que estão aqui né com o valor de capa que também dá um ajuste nessa sinuosidade da função ele meio que bateu certinho com os nossos dados e aí criou a nossa fez o nosso ajuste de variograma bom então vamos fazer já que a gente já ajustou o variograma vamos fazer a nossa crigagem pra isso nós vamos pro automap a gente tem que fazer o modelo raster mas ele tem que ser no formato SP ele não aceita o formato raster que o GSTAT usa né então a gente vai pegar o nosso modelo raster vai gravar ele em TIFF na nossa pasta de trabalho e depois a gente vai ler com o RGDAL né que é o comando do pacote GDAL esse modelo raster que ele vai gerar um modelo grid que é um raster do formato SP que é o formato mais antigo né que não é o formato que o modelo raster usa tá que o pacote raster usa então ele é um grid ele é praticamente se a gente fosse pensar esse modelo grid ele é praticamente assim você criar uma malha de pontos em vez de pixel né e cada ponto desse você vai ter um atributo associado seria mais ou menos isso uma mistura de um arquivo de ponto com um arquivo de pixel né você vai ter um ponto em cima de cada pixel seria isso bom pra depois a gente precisa de novo igualar as as projeções então a gente fala pegue a projeção do modelo grid e joga na nossa estações SP pra ficar certinho o progestrinho a gente sabe que os dois são CIRGAS 2000 TM23S né se a gente visualizasse a projeção a gente já ia ver mas é porque tem que ficar o proje string tem que ficar certinho né proje for string né o texto da projeção pra gente pra não criar nenhum erro e a gente faz a crigagem então o automap ele usa essa função auto grid que a inicialização dela é igualzinha a do ajuste de variograma a gente fala pega a chuva não usa nenhuma variável auxiliar pego estações SP que é onde está o atributo chuva o modelo os dados né o modelo de dados é o modelo grid que a gente criou aqui que é onde vai receber os dados e os valores iniciais são aqueles do variofit né do GOL o nugget o e os outros dois aqui que são o patamar e o alcance e aí ele vai fazer o ajuste de variograma de novo do mesmo jeito vai dar o mesmo resultado mas agora ele vai fazer os mapas né então se a gente dá um plot no crigagem alto ele vai mostrar pra gente um grupo de de mapas com a previsão da crigagem os erros associados então onde que tem mais onde que tem mais menor erro está em mais clarinho onde tem maior erro está em em azul que normalmente deve ser os lugares onde tem menos densidade de observações e o nosso variograma que a gente já conhece mas ele plota aqui também ele cria já coloca tudo junto numa imagem bonitinha né com os três juntos então parabéns essa foi a nossa crigagem né só que vocês estão vendo que o valor aqui não está no valor de chuva né ele está em um valor normalizado entre que esse aqui o zero é a média e aqui está o valor em desvios padrões que porque a gente usou aquele transformação lembra chuva N nossa é normalizado né então ele fez essa transformação nos nossos dados então como é que a gente volta de novo né isso a gente vai ver aos pouquinhos primeiro a gente tem que ver que dentro do crigagem alto por exemplo existe por exemplo a gente pode dar um plot só na predição aí a gente coloca crid output para dar que ele tem esse atributo var pred é sempre isso tá que aí a gente consegue plotar só o nosso mapa de crigagem sem ter que plotar tudo junto e aí vocês viram né que tá o valor zero que é a média e um desvio padrão em relação à média dois né que foi o nosso valor normalizado é e a gente pode fazer a plotagem do do nosso erro de predição que também tá em desvios padrões em relação à média né a nossa incerteza de predição a gente também tem aí e pra gente converter a escala original lembra que eu tinha que a gente já tinha feito isso de sair do normalizado e voltar pro original usando esse predict e usando esse inverse igual a true né só que antes a gente tinha usado como novos dados o chuva n que era o normalizado agora a gente vai pegar o mapa de predição que é o var pred e vai transformar os valores desse mapa que estão que estão esses aqui né nesse valor de volta pra escala original de milímetros de chuva por ano então a gente usa o modelo normal pra reverter esses valores aqui no na escala de chuva normal aí a gente vai criar esse grid output original né a gente tá criando um novo uma a gente tá convertendo de volta né pro pro original que era e a gente a gente tá criando um novo uma nova um novo um novo atributo que é o original pra gente fazer um novo mapa e aí se a gente der um plot agora alto alto create output original a gente vai ter agora o mesmo mapa só que agora na escala correta lógico que ele transformou né os dados que ele esticou ali voltou lá e aí voltou ao que era antes agora com os valores o mais baixo 1500 o valor aqui e os mais altos 3000 milímetros por ano aqui então agora a gente consegue interpretar de uma maneira mais fácil né bom e a gente pode exportar depois pro formato raster que aí usa o comando raster do pacote raster e fala pegue esse o original que a gente criou que tá no formato SP né de grid e transforma no formato do pacote raster e aí a gente pode plotar e colocar os municípios por cima então a gente vê né como que ficou a nossa a nossa a nossa crigagem né a mesma coisa se quisesse por exemplo importar pra raster o desvio padrão era só usar o esse esse aqui o vars STDEV1 e usar o comando raster pra converter em raster também né e a gente pode fazer um visualizar em perspectiva né então vocês veem que é deu um resultado até muito semelhante com o do spline não é e deu um pouquinho de desvio que ficou um pouquinho quadriculado mas é mais por causa da resolução dos nossos dados na hora que a gente converte de um pro outro os pixels né se a gente usasse uma resolução espacial maior ia demorar mais as nossas análises mas ia dar um modelo com maior resolução também tá é e a gente pode fazer a validação cruzada da crigagem pra ver se o nosso modelo tá bom então é é o comando que chama autocridcv que ele faz a mesma coisa pra chuva n mesma inicialização quais as variáveis iniciais né só que ele tem esse ponto cv aqui aí o modelo que ele vai criar que a gente tá chamando aqui de crigagem cv a gente consegue ele tem dentro dela uma é os resíduos é uma tabela que tem várias que tem igual a validação cruzada que a gente fez pra interpolação de de inverso da distância de tendência de spline né também de função base radial ele gera a mesma o mesmo a mesma tabelinha e que tem a variável residual que são os resíduos então a gente consegue calcular a mesma fórmula pra gente calcular o quadrado do erro médio né e aí a raiz do erro médio quadrado ficou 0,17 muito próximo só que isso 0,17 é na escala normalizada tá gente é pra gente transformar isso numa escala que porque ele criou fez toda a validação cruzada com os dados normalizados então não dá pra gente comparar diretamente a gente pode comparar por exemplo se a gente fizer outros ajustes de crigagem a gente sempre vai tentar escolher o que tem o valor menor mas se a gente for comparar com outro modelo de interpolação que usou dados dados sem transformação a gente não consegue comparar esse valor tá a escala aqui é anormalizada tá a gente teria que fazer a predição assim por diante e é a gente pode fazer o r quadrado esse não depende da escala que aí é a mesma coisa o resíduo dividido pelo observado 1 menos o resíduo dividido pelo observado a variação do resíduo pela variação do observado deu 0,096 que é o tanto que o nosso modelo explica então seria mais ou menos isso sim isso gente é um a gente usou um modelo de crigagem que é o mais simples que é a crigagem ordinária né usar os atributos mais simples sem existem se a gente fosse explorar as funções de crigagem daria pra gente fazer muitos outros ajustes pra ir crescendo né os nossos indicadores de qualidade da crigagem mas dentro do que a gente consegue fazer em uma aula da nossa disciplina esse foi o resultado até onde a gente chegou tá mas falando pra vocês a gente poderia fazer muitos outros ajustes também eu vou mostrar pra vocês algumas coisas a mais depois também tá a nossa atividade agora a gente vai fazer uma crigagem com os dados de temperatura porque a gente já fez com os de chuva né então agora vocês vão fazer todas as etapas começassem vendo se a distribuição da temperatura é normal fazendo a transformação pra ficar mais próximo da curva normal né e depois visualizando o variograma ajustando a função de ajuste no variograma usando o pacote GOR e depois melhorando né otimizando esse ajuste com o variofit dentro do GOR usando esses valores iniciais pro automap e aí fazer os mapas de predição e de desvio padrão e depois converter o mapa de predição também na na escala correta pro mapa ficar com os valores certinho né exportar pro raster pro formato raster pra fazer o mapa e também fazer a validação cruzada pra vocês verem se a vocês qual que é o grau de qualidade né da da sua crigagem tanto pro pra raiz do erro médio quadrado quanto também do r quadrado também da sua crigagem tá bom e aí vocês veem se tá sendo melhor se a crigagem tá melhor com com os dados de temperatura do que de chuva né e assim por diante também comparando com as outras interpostas que vocês já fizeram antes também se o r quadrado melhorou ou não então eu vou entrar agora em algumas funções mais um pouco mais avançadas de crigagem com vocês uma é a crigagem indicativa porque até agora na crigagem ordinária que a gente tava fazendo a gente tentava assim estimar num ponto do mapa onde a gente não tem medição o valor do atributo por exemplo estimar a temperatura a chuva ou outro outro parâmetro né agora com a crigagem indicativa o conceito é o seguinte em vez de tentar estimar o valor eu falo assim qual que é a porcentagem de chance de estar acima de um certo valor ou abaixo de um certo valor que o interessante disso é porque como na crigagem trabalha tanto não é um interpolador determinístico né mas ele trabalha com essa questão da autocorrelação da variância do desvio padrão da medição a gente consegue integrar essas informações e falar assim olha nesse lugar do mapa tem uma chance um risco maior de ter ultrapassado um certo valor então o que a gente vê aqui nesse gráfico né que aí dependendo do lugar do mapa que seriam as coordenadas a gente fala assim olha aqui como tem uma chance aqui tem uma chance maior de estar acima desse valor aqui tá já nesse canto de cá tem uma chance de mais ou menos ser 50% aqui já é quase 100% de chance de estar abaixo do valor e aí fica isso é o 0% até 100% né que o resultado final do seu mapa vai ficar entre 0% e 100% pra dar um exemplo pra vocês é muito comum a gente utilizar a crigagem indicativa pra questões de contaminação de solo por exemplo ou contaminações de alguma área né de uma maneira geral então vamos supor que a gente tem dados de contaminação de cádmio do solo com cádmio ou do lago subterrâneo alguma coisa assim e aí a gente faz uma crigagem então a nossa crigagem ela deu uma predição que os lugares mais vermelhinhos são onde tem mais contaminação né e os amarelos onde tem menos e tem o mapa do desvio padrão da crigagem onde tá mais amarelinho seria que tem maior incerteza né por exemplo e aí combinando esses dois e as relações internas da crigagem a gente consegue fazer um mapa falando a porcentagem de chance de estar abaixo de 7,95 partes por milhão a contaminação então a gente vê nesse mapa que tem umas áreas que estão em amarelo que tem 100% de chance de estar abaixo ou seja 100% de chance de estar seguro suponho que 7,95 seria o ponto a partir do qual o nível a partir do qual começa a ter risco pra saúde humana que seria não recomendável por exemplo então a gente consegue fazer o mapa né colocando por exemplo a área no mapa que 100% de chance de estar é seguro essas em vermelho é 0% de chance de estar seguro então com certeza tá acima e entre elas tem umas áreas com uma transição gradual pode ter 50% de chance ou outra porcentagem né falando qual falando assim olha pode ser que esteja acima pode ser que esteja abaixo porque a nossa interpolação é uma inferência a gente nunca sabe com 100% de chance né então vamos fazer isso não é primeiro a gente vai vamos supor que o nosso objetivo é por exemplo saber os lugares onde chove acima de 2 mil milímetros por ano supondo que talvez nesses lugares teria maior risco de deslizamento por exemplo né porque chove muito a água fica o solo fica úmido e aí escorre né dá um problema desse ou problemas de inundação ou alguma coisa assim então a primeira coisa já que a gente normalizou os nossos dados de chuva é a gente achar dentro dessa transformação para normalizar qual que é o valor de 2 mil milímetros então para isso a gente usa esse sistema de predição fala assim pega o modelo normal que é aquele que a gente usou para chuva pega o 2 mil o valor de 2 mil e transforma usando esse modelo de normalização para chuva 2 mil e coloca numa variável né chuva 2 mil se a gente rodar ela aqui a gente vai ver que ele gerou um valor então 2 mil dentro da escala original quando a gente normalizou ele virou 0,58 tá certo depois disso a gente vai fazer o nosso ajuste de variograma usando o pacote automap já de uma vez tá se quisesse podia usar o GOR depois passar mas vamos agora nós vamos fazer um atalho vamos direto para o automap para a gente já fazer o ajuste sem precisar fornecer aqueles valores iniciais que aí o automap com outfit variogram ele já vai achar esses valores iniciais de uma maneira mais automática tá então não tem aquele start né que é aquele parâmetro dos parâmetros iniciais a princípio a gente vai direto já agora dessa vez e aí aqui na nossa função o que muda a gente fala faça uma função uma crigagem indicadora a gente tem o i aqui de juntar né com um falando assim quando a chuva normal for menor do que a chuva 2000 chuva 2000 é esse valor a gente podia ter copiado esse valor e colocado aqui também né eu coloquei aqui mais para automatizar o processo fala que não vai utilizar variáveis auxiliares e que tá tudo nas estações ST se a gente plota o variograma né deu esse aqui então ele plota direitinho muito semelhante com o com o outro né que a gente utilizou mas agora ele é ajustado para essa questão da crigagem indicadora e a gente pode ver os os parâmetros que foram estimados então ele foi usou o nugget né com esse valor que é o de pepita o nugget é feito pepita esse valor e para para o modelo ele usou o modelo ST que tem esse valor de patamar e esse valor de distância e com o capa né que controla a suavidade da curva então esse que foi o encontrado e a gente pode fazer a crigagem né a gente tem esse pacote esse free crid né que é essa função crid que ela faz a crigagem e aí a gente já dá a fala assim pega a fórmula aquela mesma coisa as localizações o modelo é o modelo fit var model né e o número máximo de vizinhos para interpolar vamos colocar sendo 12 para não sobrecarregar o processador se a gente não falasse nada ele vai usar todos os dados eu quis colocar isso aqui a gente poderia colocar sem colocar todos os dados mas eu queria eu coloquei isso aqui era mais para mostrar um parâmetro novo para vocês tá que a gente pode usar esse parâmetro nmax que a gente poderia usar inclusive para para os outros formatos de interpolação que a gente utilizou né que a gente fala assim qual que é o número máximo de vizinhos que eu vou utilizar então você deixa de ser uma interpolação global e passa a fazer interpolações locais para cada região do seu mapa às vezes pode ser bom às vezes pode não ser tá mas e também existe uma polêmica entre os pesquisadores assim alguns acham que se a gente faz essa interpolação com o número máximo de vizinhos que o que acontece é que talvez talvez o seu variograma não seja válido em cada região do mapa já que se estimou o seu variograma para o mapa inteiro então que você teria que estimar o variograma para cada lado aí tem uma técnica que chama ligagem em blocos assim por diante outros pesquisadores acham que na verdade o mais importante é o resultado da sua validação cruzada se o global deu uma validação cruzada melhor usa o global se com poucos vizinhos deu uma eficiência melhor da interpolação então usa alguns poucos vizinhos e outras vezes a gente tem que usar esse valor de máximo porque senão fica rodando dias e dias estoura a memória e não consegue fazer interpolação às vezes por critério de processamento a gente tem que escolher a quantidade de vizinhos para conseguir rodar a nossa interpolação e às vezes o resultado é muito semelhante visualmente às vezes com 12 ou com 100 ou com mil às vezes o resultado no mapa vai dar muito parecido bom então e aí usa o modelo grid como novo dado aqui direitinho e aí funciona do mesmo jeito a gente vai a gente consegue plotar a variável preditora com os municípios aí a gente vê aqui como que ficou e a gente vê agora sim que em vez de dar o valor o valor que seria em chuva ele deu o valor na porcentagem de chance que é a ideia da cligagem indicadora ele não dá mais então a gente não precisa nem converter no original o que a gente vê é o seguinte nessa região azul aqui teria valor 0 ou seja 0% de chance de ser menor do que 2 mil anual né e na área amarela seria 100% de chance né de ser menor do que 2 mil milímetros por ano e aqui meio que na divisa a gente tem uma área onde tem uma chance gradual né pode ter a volta de 50% aqui na área rosinha então é mais ou menos essa que é a ideia meio que bate na metade do ABC Paulista né divide em dois assim lógico eu já escolhi esse número porque eu já sabia que dividi em dois e o mapa ia ficar legal tá não foi por coincidência não é então era mais pra vocês conhecerem né esse tipo de de cligagem então é como assim desculpa daria pra fazer a validação cruzada e tudo mas agora não vou ficar mais repetindo tanto tá gente é daria pra fazer o R quadrado assim por diante mas agora a gente vai só mostrar as ferramentas então como atividade 6 é pra vocês fazerem uma cligagem indicadora só que agora com a temperatura né qual que é a probabilidade de uma região no mapa ter menos do que 18 graus centígrados então onde então você escolhe os 18 graus faz a normalização faz todos os passos que a gente já fez agora e aí só exibe o mapa né pra e submete como resposta do exercício tá certo então é uma atividade mais fácil tá mais ou menos seguindo o que a gente fez pra chuva agora a gente fazer se fazerem pra se fazerem pra temperatura bom um outro tópico que eu queria ver com vocês de uma maneira mais superficial porque teria que daria pra gente aprofundar muito é o que a gente chama de regression creeping que é quando a gente usa uma variável auxiliar pra conseguir prever melhor a nossa interpolação então eu vou dar um exemplo pra vocês né vamos supor que a gente tem vários postos que a gente tem aqui nesse mapa de cá cada poço a gente viu qual que é a elevação do lençol freático de cada um deles tem lugares que a gente não tem informação do poço só que aí a gente tem a elevação do terreno e vamos supor que talvez na hora que a gente cruza por exemplo aqui em cada ponto de poço a gente tem o valor da cota topográfica e o valor do nível freático vocês estão vendo que tem uma relação muito boa e como a gente tem a informação da elevação no mapa inteiro talvez a gente consiga interpolar melhor os nossos dados do nível do lençol freático se a gente usar a elevação como uma ajuda pra gente conseguir interpolar melhor essa é um pouco que a ideia então com base nisso usando a crigagem regressiva a gente consegue fazer um mapa do lençol freático da altitude do lençol freático e o mapa de desvio padrão também do mesmo jeito só que com essas informações auxiliares que dá um detalhamento na interpolação às vezes muito melhor do que se a gente tivesse só o mapa dos postos sem elevação então a gente usa uma informação muito mais rica mas com melhor resolução espacialmente pra melhorar a nossa capacidade de previsão do nosso modelo de interpolação seria isso então vamos fazer isso então a gente já eu acho que a gente já fez isso a gente já tinha agregado o raster mas agora assim lembra que a gente tinha colocado assim pegado o SRT e colocado velos é igual a falso e criado o modelo raster agora a gente vai importar o SRTM mas com os valores da elevação porque agora vai ser importante pra gente e vai criar esse formato STM da mesma forma só pra rodar mais rápido a nossa aula a gente vai reduzir a resolução em 10 vezes pra ficar em 300 metros de resolução o nosso pixel não precisaria fazer se não quisesse mas a gente vai fazer só pra rodar mais rápido então a gente vai a gente coloca esse comando pra porque a gente tava usando muitos comandos do automap que cria várias caixinhas aqui a gente vai voltar pra visualizar na imagem do RStudio só tudo no mapa só e vai plotar o SRTM então então a gente vê a informação do SRTM já agregado onde que tem maior elevação onde que tem menos nessa região aqui que tá em branco é menor elevação que é a baixada Santista ou ABC tá mais ou menos por aqui então a gente vai primeira coisa a gente vai tentar analisar se essas variáveis estão relacionadas primeiro a gente usa esse comando extract que ele vai pegar em cada ponto onde a gente tem uma estação ele vai criar uma nova coluna que vai ser elevação no nosso estações SP e vai trazer o valor do SRTM acho que vocês já devem ter a gente já trabalhou com isso dessa extração de pontos só que agora esse comando extract ele é do pacote SP que a gente tá utilizando então ele vai criar uma nova coluna um novo atributo no elevações SP com a elevação que vai ser extraída do SRTM certo então se a gente plotar agora fazer um gráfico falando assim temperatura em um eixo e elevação no outro dá esse resultado aqui onde a gente vê que realmente parece que tem uma onde que a temperatura tá mais alta a elevação tá mais baixa e o inverso também nós poderíamos fazer um modelo de regressão linear pra ver se como é essa 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 relação pra ver se ela é estatisticamente significativa e aí vocês conseguem ver né aqui nos resultados do sumário a gente já viu regressão linear na aula passada nesse comando LIM falando assim no estações SP relacione a temperatura e a elevação né use a elevação pra prever a temperatura mais especificamente e fazendo um sumário do nosso modelo de regressão a gente vê né que existe uma relação negativa ou seja cada um metro na elevação diminui 0,005 porque aqui é 10 elevado a menos 3 né na temperatura e o valor de significância que é o P que é esse de cá fala que é mu a gente pode ter um valor muito pequeno então a gente vai falar com mais de 99,9% de confiança de que existe essa relação né o R quadrado deu 0,94 uma explicação muito boa então parece que pode ser bastante útil utilizar a elevação pra prever a temperatura né já que explica tão bem assim nós poderíamos então já falei cada um desses né então se a gente plotar o nosso gráfico agora com uma linha né com a linha de tendência do nosso modelo de regressão a gente veria que realmente passa aqui a nossa linha de tendência né que realmente existe uma existiria uma relação né parece ser uma tendência mais intuitiva que a gente tinha nisso então vamos fazer um variograma a gente faz o variograma dos resíduos no caso né a ideia do a ideia que a gente tem justamente de fazer a cligagem regressiva é justamente a gente fazer um um variograma do resíduo relacionado a a temperatura com elevação ou seja a gente faz uma regressão linear de um com o outro e o erro da nossa estimação a gente faz uma crigagem para somar por cima tá então a gente vai falar assim cria um variograma da temperatura em relação a elevação vocês estão vendo que antes era sempre tio 1 né agora a gente está falando assim olha existe uma variável que a gente está usando para ajudar a prever de cá dentro do estações SP e aí a gente consegue fazer um plot né desse variograma aí a gente vê que ele criou aqui o variograma quase que chegou no patamar aqui né só que esse aqui é o patamar da variância não é mais da temperatura mas é do resíduo de quando você tenta estimar a elevação na temperatura a partir da elevação tá pega o erro do seu modelo de regressão linear e faz um variograma aí dá para usar o autofit variograma né que é o aqui gente se a gente quisesse a gente poderia fazer também é transformar em normal mas normalmente ficaria muito complicado quando a gente começa a trabalhar com ligagem regressiva acho que é importante explicar isso normalmente a gente deixa de trabalhar com com a normalização dos dados dos resíduos a gente poderia até ver se eles estão normalmente distribuídos ou não porque senão fica muito difícil da gente fazer as interpretações tá a gente não segue todas as recomendações certinhas porque senão ia ficar muito complexas as análises tá bom e aí a gente usou o autofit variogram né pra agora colocando a elevação pra ajudar a prever a temperatura e aí ele encontrou né qual que é o modelo foi o STE colocou o nugget se o range né o patamar e o alcance o capa também e aí mostrou que ajustou direitinho né e aí a gente tem que preparar a nossa variável auxiliar antes a gente tava com ela no formato raster né então a gente vai transformar pro formato SP a gente escreve no formato TIFF e depois a gente lê o TIFF no formato com RGDAO né no formato SP formando SRTM Grid se a gente visualizar com SRTM Grid os dados né a gente vai ver que ele tem pra cada pixel ele tem um valor da altitude certo então ele vai usar esse arquivo que é quase como se fosse um ponto em cada pixel né pra ajudar a estimar a temperatura essa que é a ideia então a gente vai a gente pode por exemplo mudar o nome da coluna falar assim essa coluna que tá escrito bend1 eu vou chamar agora com usando essa função colneio eu vou chamar de elevação aí se a gente visualizar de novo ele simplesmente mudou aqui pra elevação mas não mudou nada só pra vocês conhecerem que é possível fazer essas mudanças tá então a gente vai fazer o AutoCrid né que é a função de regressão automática falando pega elevação ajuda a medir a temperatura usa o arquivo estações SP new data que é a variável auxiliar é o RTM Grid fala assim pra usar o SRTM Grid pra ajudar a fazer essa essa previsão da elevação sobre a temperatura e se a gente fazer a plotagem né do nosso dados deu esse 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 dado aqui que ele fez a a crigagem né e o desvio padrão e aqui o o variograma né vocês veem que o grau de detalhe né da nossa previsão ficou muito melhor do que aquelas coisas que mudam gradualmente né que a gente fez pra pra chuva esse agora quando se você tem uma montanha uma uma área que sobe muito rápido da elevação ele faz já fica todo detalhadozinha a mudança aqui de como que isso tá mudando a temperatura ou seja você adicionou informação pra que a sua previsão seja melhor é bom a gente pode fazer a validação cruzada do mesmo jeito que a gente fez antes né pros outros pros outros modelos aí fala assim ó deu tanto a validação cruzada e o R quadrado deu 0,98 vocês podem ver vocês já fizeram a atividade né de ligagem ordinária usando usando a temperatura vocês podem comparar se a validação com a usar na elevação se melhorou a raiz do erro médio quadrado e se melhorou o R quadrado também né vocês podem fazer a comparação com exercícios que vocês já fizeram uma outra técnica que é utilizada é a crigagem universal que ela cria uma superfície de tendência que vocês já viram né como que funciona superfície de tendência e ela faz uma ela faz o seguinte ela ela retira essa superfície de tendência dos dados e faz a modelagem da crigagem com os resíduos ou seja com o que a sua superfície de tendência não consegue explicar e depois ela soma a superfície de tendência junto com a sua tendência e faz a crigagem então seria mais ou menos isso supõe que essa aqui é uma coordenada x ou y latitude ou longitude e esse é o valor do atributo então por exemplo vamos supor que ele achou usando um grau de uma tendência de segundo grau ele achou que existe uma tendência de fazer essa curva ao longo do espaço que é uma coordenada então ele pega o erro ou seja a distância do ponto medido até essa tendência e faz a interpolação desses erros para depois somar essa interpolação junto dessa em cima dessa tendência geral então como que a gente define qual que é melhor se é a ligagem ordinária ou universal normalmente a gente vê o menor desvio padrão ou usa validação cruzada a gente avalia se o mapa de desvio padrão a gente avalia a fase de validação cruzada e olha os parâmetros porque às vezes quando a gente retira essa linha de tendência o algoritmo de autocorrelação espacial funciona melhor o variograma modela melhor do que quando existe uma tendência em geral os resultados são muito semelhantes mas existe essa recomendação quando você sabe utilizar a a crigagem universal é sempre interessante comparar ela com a ordinária para ver principalmente quando você olha o mapa dos seus dados você acha que realmente existe uma tendência no espaço então a gente tende a gente fala assim ah então talvez vale a pena testar uma crigagem universal então só para dar um exemplo para vocês isso aqui é o resultado de duas crigagens uma ordinária e uma universal vocês veem assim como que na crigagem ordinária ficou parecendo aquele inverso da distância com os olhos de búfalo e aqui uma área menorzinha e aqui ficou um valor médio quando a gente fez a crigagem universal primeiro ele criou uma linha de tendência uma tendência linear nesse caso né do mais do mais alto até o mais baixo e usou o que que essa tendência não consegue explicar que seriam os resíduos ele interpolou e somou depois seja abaixando ou seja diminuindo essa linha de tendência então por exemplo para esse caso que existia realmente uma tendência talvez a crigagem universal conseguiu captar isso melhor na hora de fazer a interpolação então vamos fazer uma crigagem regressiva universal vamos pegar esses dois conceitos que eu mostrei para vocês de regression que a gente já viu com a temperatura e a elevação e agora acrescentar a acrescentar a latitude e a longitude para isso é simples tá gente é só na na hora das funções lá em vez de colocar elevação para calcular a temperatura você colocar elevação mais x mais y x é a longitude e o y é a latitude né então ele vai utilizar essas a latitude e a longitude para ajudar a prever a temperatura para criar uma superfície de tendência no caso uma superfície de primeiro grau se a gente quisesse fazer de segundo de terceiro a gente colocava x ao quadrado y ao quadrado e a gente pode fazer uma função muito maior aqui né cair assim a ideia é que ele tenta fazer uma regressão múltipla né usando esse para prever esse para prever e esse para prever como que esses três juntos conseguem ajudar a prever a temperatura seria mais ou menos essa a ideia tá então é passam as análises de vocês é fazendo todos os passos que a gente fez para a crigagem regressiva agora vocês façam para a crigagem regressiva universal e vejam né se acrescentando a a latitude e longitude se melhora a qualidade da nossa previsão se melhora a raiz fazendo a validação cruzada se melhora a raiz do erro médio quadrático se melhora o r quadrado tá interpreta isso tá bom e aí manda como resposta os mapas os resultados e a interpretação para a gente beleza então tá então pausou já já fez a atividade podemos seguir adiante né eu queria conversar com vocês relembrar né alguns alguns conceitos que nós já vimos na parte de dependência espacial e análise de pontos conceito de estacionariedade né que seria que a mesma autocorrelação ela ocorre em toda a região estudada e isso é um a crigagem ela parte dessa suposição ou seja que a autocorrelação espacial ela ocorre de maneira igual no mapa inteiro né então seria e essa dependência espacial ela pode ser isotrópica ou seja quando ela ocorre na mesma ela é a mesma em todas as direções então o que a gente vê intuitivamente no mapa é que ele vai mudando gradualmente em todas as direções né então por exemplo a semelhança entre um ponto que tá aqui e outro que tá aqui na frente é a mesma de um ponto que tá aqui e outro que tá aqui do lado também então como ele é isotrópico a dependência espacial ela a autocorrelação ela acontece em todas as direções mas pode acontecer que algumas vezes a dependência espacial seja anisotrópica que é quando os dados mudam de valor mesmo que seja gradualmente mas numa velocidade ou numa proporção diferente em cada direção por exemplo se eu ando nessa direção no mapa por exemplo se eu pego um ponto aqui e outro aqui eles vão exibir um certo grau de diferença entre si se eu pego aqui e aqui mesma distância o grau de similaridade deles já é diferente eles são mais parecidos porque aqui ele muda mais nesse eixo de distância então essa avaliação da dependência espacial de como ela muda em diferentes regiões ela é algo interessante para a gente entender a dependência espacial por si mesma e a crigagem ela pode incorporar esse tipo de informação também só que são técnicas bem mais avançadas então um exemplo de anisotropia por exemplo é a gente tem uma indústria que ela está soltando a fumaça lá da da sua poluição e aí o vento está batendo e levando embora a gente vê aqui por exemplo nesse mapa da concentração do poluente como que aqui está muito mais poluído do que aqui na pluma de poluição porque já espalhou mais só que a gente vê que nessa direção existe uma certa variação que é diferente da de cá existe uma se você anda nessa direção você muda de cor muito mais rápido do que se você segue nessa direção isso era mais para dar um exemplo aplicado de anisotropia para vocês entenderem e para a interpolação aqui a gente mostrou esse exemplo da crigagem isotrópica mas no capítulo seguinte que vocês não leram e que também porque é um conteúdo mais avançado daria para fazer uma crigagem anisotrópica que leve em conta essas variações e aí descobre-se os autores que fizeram aquele estudo descobriram que existe uma uma anisotropia e que a previsão ficava melhor desse jeito do que do jeito de cá por quê? porque tinha uma certa anisotropia que seria essa situação aqui então e a gente pensa nossa mas fica uma coisa meio borrada não parece uma coisa muito natural mas será mesmo? vamos supor a gente tem que pensar assim qual que é o processo que pode levar a anisotropia igual a gente viu um processo que a gente viu da poluição pode ser o vento se for em água subterrânea o processo pode ser o fluxo das águas subterrâneas por exemplo da poluição e no caso da do teor de argila pode ser que ao longo das centenas de anos isso pensando na teoria de formação dos solos a água vai infiltrando nas encostas e vai carreando a argila dentro do solo dentro dessas direções aqui mesma forma com a pluma de poluição a água ao longo de centenas e milhares de anos ela vai também carregando certos certos elementos inclusive a argila ao longo do perfil de solo da vertente e aí pode gerar esse tipo de fenômeno de anisotropia bom então vamos fazer uma visualização interpretação de anisotropia no R para isso a gente usa a função de variograma do g-stats só que aí a gente vai usar uma função para criar mapas aqui eu coloquei cutoff e width para mostrar porque para ficar mais bonitinho para vocês então cutoff a gente já utilizou antes que é a distância máxima entre pares que a gente colocou não a distância máxima no mapa mas até aquela onde está que a gente já viu que tem onde existe uma função de autocorrelação antes de sair do domínio estruturado o width é falando assim agrupe os valores das da diferença entre os pontos a cada 200 metros de distância isso aí é só para vocês aprenderem que dá para fazer e coloque essa função map igual a true que é essa para a gente ver o mapa variograma para ver se existe a misotropia ou não então se a gente plotar o nosso mapa variograma que a gente criou com essa função vocês vão ver que deu esse resultado que é justamente essa ideia será que parece que os dados variam mais nessa direção do que variam nessa direção de cá o que faz um certo sentido lembra do mapa do ABC quando a gente fez aquele primeiro mapa de como está a chuva no ABC todos esses mapas de interpolação que a gente fez parece que varia muito mais nessa direção da Baixada Santista para São Paulo do que se a gente for pegar na direção da Serra do Mar seguindo a Serra do Mar então realmente faz um sentido a gente pensar que a nossa existe uma anisotropia nos nossos dados e que ela poderia ajudar a gente a entender os processos espaciais bom então qual que é o ângulo que parece ter maior autocorrelação espacial ou seja em qual qual eixo pensando aqui nesses azimuts que vai de 0 até 360 onde se eu pegar dois pontos eles vão ser mais parecidos um com o outro pensa que isso aqui seria mais ou menos os valores dos nossos dados então a gente não sei pensa dá um chute aí para vocês eu acho assim que se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui na frente eles vão estar muito semelhantes se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui na frente eles já vão estar de cores diferentes então eu acho que talvez o mais semelhante seja por aqui talvez 0,35 alguma coisa assim que foi esse tracejado que eu coloquei aqui para vocês e qual que seria de menor autocorrelação aquele que varia mais rápido olhando aqui os eixos não sei 320 alguma coisa assim que poderia ser esse de cá vocês veem que a gente achou uns eixos de maior e de menor autocorrelação espacial achou a anisotropia a gente poderia criar o que a gente chama de variograma anisotrópico que é para criar um gráfico em cada direção de variograma para saber como que ocorre essa relação entre a distância e a similaridade em cada eixo então aqui a gente usou esse variograma e colocou esse atributo que chama alfa que é fazer um variograma para cada um desses eixos 55 65 75 85 normalmente até 180 já é suficiente porque depois que passou do 180 começa a repetir porque esse aqui vai até o outro lado então até 180 a gente já pegou todas as opções então coloquei alguns aqui só para a gente ver e aí vocês podem ver aqui nos variogramas como que muda a autocorrelação a relação de mudança a semelhança da variância entre os pontos os pares de ponto em relação a distância em cada ângulo em cada eixo então tira um tempinho só para vocês olharem com calma para esse gráfico olhando para esse gráfico qual que vocês acham que eles são mais que é o ângulo onde são mais semelhantes entre si provavelmente vai ser os que vão ter o patamar mais baixo né quanto maior o patamar maior o valor do y mais diferentes são os pares de pontos em relação a distância tá então a gente poderia por exemplo agora refazer de novo colocando só os dois que a gente achou que talvez sejam os que tem mais que são mais diferentes entre si o de 75 que onde tem uma similaridade muito grande né e o de 150 onde tem uma variação muito grande se a gente olhasse aqui né seria mais ou menos isso 75 é o que passa mais ou menos aqui e o de 170 que passa mais ou menos aqui que bate mais ou menos com essas linhas que a gente desenhou visualmente então a gente vê como que um semivariograma para cada distância a gente consegue mudar e mudar a nossa interpretação bom então o exercício 8 é para vocês avaliarem a anisotropia dos dados de temperatura será que é tão anisotrópico ou tem alguma anisotropia ou é mais ou menos do que a da a da chuva né pensando nos mapas que a gente já fez a gente já consegue ter uma intuição mas é legal a gente fazer essas análises então faz o mapa de variograma faz os variogramas direcionais e e aí interpreta eles para vocês avaliarem tá e aí escreve a interpretação de vocês tá certo como pode comparar com o de chuva para vocês terem uma referência também tá então assim até o momento da aula de hoje a gente foi até esse ponto tá se a gente quisesse ir adiante nós poderíamos fazer a crigagem considerando a anisotropia mas provavelmente seria muito avançado a gente teria que aprender outros outros fundamentos outros conceitos né que vão além do que a gente conseguiu nessa aula então assim a gente fecha a parte de crigagem agora nesse exercício 8 e agora a gente faz um balanço geral das últimas três aulas tá para a gente conseguir integrar esse conhecimento que a gente tem agora primeiro comparando o que a gente fez até agora na aula e depois integrando com as aulas anteriores tá então e aí sim dando falando assim se vocês quiserem depois no futuro ir avançando a gente não viu nem o mais básico do GSTATS do AutoCrid do GOR tá a gente viu só o básico do básico eles ainda tem funções muito mais mais avançadas mas se vocês quiserem ir para mais avançado ainda aí tem esse pacote RGOR STATS né que tem umas funções de estatísticas muito mais muito mais complexas é um pacote mais difícil de mexer mesmo que é um que é o pessoal que desenvolve um programa que chama ISETS né que é um programa pago muito caro mas que eles disponibilizam os códigos do programa ISETS no R de graça então se você usar o ISETS você vai usar igual tipo QGIS né com com tudo bonitinho janelinha que você aumenta aqui aumenta lá né se você for utilizar no R você consegue fazer de graça não precisa pagar a licença do programa né mas isso assim é isso é uma para quem depois quiser trabalhar bem mais adiante tá o ideal é vocês explorarem mais o GSTATS o GOR o AutoCrid né o AutoMap para depois quando já estiver bem seguro tentar trabalhar com Gstatística mais avançada tá então fazendo um balanço geral da crigagem vocês viram né ao longo da aula como que ela incorpora a autocorrelação espacial como que através da análise dos variogramas né a gente vê assim o quão robusta é a fazendo todas essas análises de ajuste né automático qualitação cruzada ou manual a gente consegue avaliar estatisticamente o quão bom é a nossa interpolação ele gera um mapa de incerteza né que é o de variância e desvio padrão que mostra onde que a gente tem mais certeza da nossa interpolação ou não que os outros métodos eles não mostravam esses dados esse tipo de informação pra gente é interessante que esse mapa de incerteza ele pode inclusive orientar por exemplo novas campanhas de coleta ou novas redes de amostragem né a gente poderia por exemplo tentar com base no mapa do desvio padrão escolher quais seriam os lugares indicados pra instalar novas estações meteorológicas por exemplo no exemplo aplicado que a gente fez ou se fosse coleta de dados de solo ou de água a gente ou de biodiversidade né falar assim olha os lugares onde ainda tá com mais incerteza vamos fazer novas coletas de dados nesses lugares né por exemplo e ela tem diversos variantes a crigagem se a gente viu ordinária universal regressiva anisotrópica a gente deu um exemplo mas a gente não chegou nesse nível de complexidade e existem muitas outras tá eu não entrei nessas outras modelos porque a gente precisaria de uma aula muito mais longa tá mas assim tem um mundo de modos de crigagem que pode ser explorados e o R é uma linguagem é uma ferramenta muito boa muito completa pra trabalhar com crigagem tem vários tipos de modos diferentes tá e dá pra fazer análise bastante complexos profissionais né e então assim quem quiser depois trabalhar mais com isso então tem muita coisa pra ser explorada e pra escolher qual que é o tipo de de crigagem que é mais interessante pra cada caso também bom desvantagem né ele é um método complexo então às vezes pra quem tá por exemplo pra quem tá um leitor que não sabe o que é crigagem ele pode achar difícil interpretar o que que é o variograma o que que é o o que que é o também o o mapa de desvio padrão né explicar o método de crigagem é mais complexo é e de uma maneira geral não é bom utilizar crigagem quando a gente tem menos do que 30 amostras porque fica difícil de calibrar o variograma tá é bom quando a gente tem uma grande rede de amostragem né e também quando o efeito pepita é muito grande ou seja quando tem muito pouca autocorrelação espacial aí a crigagem deixa de ser é tão útil assim porque a crigagem ela é boa porque ela incorpora a autocorrelação espacial se os seus dados variam muito no espaço né não tem muita autocorrelação espacial aí a crigagem ela costuma a modelagem fica falha difícil e os resultados ficam um pouco confiáveis também então vamos comparar um pouco as técnicas né que a gente utilizou ao longo da aula então vamos supor que a gente fez uma interpolação por inverso da distância com alguns dados e deu esse resultado vocês conseguem perceber onde tem os olhos de búfalo que são esses pontinhos arredondados para cima para baixo né dessas cavadinhas ou esses morrinhos né típico do inverso da distância depois a gente pode ter usado o spline por exemplo o spline né a função de base radial ela ficou mais arredondadinha nos nossos dados né e depois a gente fez um outro que é a crigagem e deu isso aqui aí você pensa poxa mas o da crigagem suavizou mais ainda como é que a crigagem chegou nesse resultado tão suave assim provavelmente foi através da modelagem do efeito pepita lembra que eu falei para vocês que o efeito pepita ele considera que tem uma que pode ter um erro na medição então ele pode acreditar que esses lugares onde tem essas montanhinhas foi um erro então ele ele não passa exatamente em cima exatamente no lugar onde teve essa medição por exemplo se foi um erro muito alto a crigagem fica mais baixa do que o valor no ponto não é o que a gente chama de interpolador exato né quando você coloca o o efeito pepita né o nugget a crigagem deixa de ser um interpolador exato e passa a ser um interpolador aproximado mas isso assim você coloca porque você acha que na sua modelagem né você acha que para a previsão é esse a crigagem seria melhor do que o spline em alguns casos pode ser em outros casos pode não ser isso depende do fenômeno que a gente está modelando por exemplo é a chuva que tem valores graduais igual o do spline que é o nosso exemplo de aula pode ser uma pontos de poluição por exemplo né áreas contaminadas talvez o inverso da distância ficaria bom e o crigagem ele meio que se adapta a cada situação porque se você fizer a crigagem com variograma de um jeito ou de outro o resultado também na interpolação vai dar diferente se usar certos tipos de crigagem diferentes né igual a gente viu ao longo da aula também vai dar resultados diferentes também nesse deu esse resultado aí era mais para fazer o contraste para vocês né um outro exemplo vamos supor que a gente tem os dados por exemplo né as estações biométricas aqui e aí né onde tem os valores maiores menores né tá aqui na legenda a gente faz uma interpolação por polígonos de Thyssen que é aquele do vizinho mais próximo vocês viram como que faz o pacote dízimo né vamos supor que desse resultado né já dá pra gente ver um pouquinho depois a gente pode fazer o inverso da distância e aí vocês viram que ele criou os olhos de búfalo né mas é mas ficou mais gradual do que o polígonos de Thyssen depois a gente fez um polinômio de primeiro grau uma superfície de tendência linear falou olha tende a subir desse pro de cá né e a gente fez um polinômio de segundo grau que aí ele faz meio curvo né se a gente aprender a fazer isso na aula também ficou um pouquinho melhor né um pouquinho mais realista né e uma crigagem universal de primeiro grau que a crigagem ela pegou essa essa superfície de tendência viu os resíduos em cada um desses pontos né interpolou os resíduos fazendo a crigagem e somou em cima da superfície de tendência e aí chegou nesse resultado de cá que talvez parece ser o melhor dentre esses que foram colocados aqui né o que vê o que estima com melhor qualidade de uma maneira gradual que parece pelo menos pro fenômeno que a gente tá trabalhando né que é o de fenômenos meteorológicos talvez seja a melhor opção nesse caso específico outro por exemplo a contaminação por cádigo que a gente viu né o exemplo da crigagem indicativa né esse mesmo base de dados que é aqui onde tem os pontos de amostragem a gente pode fazer o inverso do quadrado da distância por exemplo que daria esses resultados né poderia fazer um polinômio de primeiro grau que eu acreditaria a princípio mais no inverso da distância tá e aqui no caso está usando o coeficiente do quadrado ou seja elevado ao quadrado né a distância porque olhando esses aqui não parece muito pouco com esse né parece que a elevação só ocorre no meio do mapa se a gente fizer o de segundo grau aí já melhorou um pouquinho né ele aumenta no meio do mapa e diminui para as laterais tem um pouquinho a ver com o que a gente vê aqui né e uma crigagem ordinária deu esse resultado de cá que a gente viu que deu muito semelhante ao quadrado ao inverso do quadrado da distância porque a crigagem como ela usa toda essa modelagem do variograma ele vai tentando chegar adaptar a modelagem que fica melhor para a previsão dos nossos dados e que por ser por exemplo justamente esse fenômeno de esse fenômeno de trabalhar com focos de poluição nesse caso o inverso do quadrado da distância já dava uma boa aproximação e a crigagem ordinária veio confirmar isso também que essa visualização seria boa também bom em estudos comparativos em geral né a crigagem costuma dar resultados melhores que os outros métodos de interpolação nem sempre tá gente por quê porque ela depende muito da do grau de tempo que você demora para modelar depende de você ter uma boa habilidade de trabalhar com crigagem então assim você ter uma experiência você trabalhar bastante nessa parte de modelagem bem mais avançado do que o que nós vimos na aula de hoje mas em geral assim quando o cara é um bom crigueiro que faz boa crigagem normalmente os resultados costumam nem sempre mas costumam ser melhores que os outros interpoladores depois veio o spline que ele também costuma dar bons resultados quase tão bons quanto a crigagem principalmente em fenômenos suaves e ele tem menos suposições do que a crigagem então ele é mais fácil quando a gente não tem muita certeza assim que a crigagem é muito difícil ainda não estou bom nisso nessa técnica às vezes o spline pode dar um resultado relativamente seguro e sem muita complicação de como fazer então vocês viram por exemplo na nossa aula que o spline ficou bom em terceiro seriam os estimadores locais por exemplo o inverso da distância que pesa mais os vizinhos que estão mais próximos e por último a superfície de tendência lógico que isso varia de caso a caso eu estou falando para vocês uma ordem bem geral de estudos comparativos em geral costuma ser mais ou menos nessa ordem bom para os dados de precipitação do ABC que a gente viu durante a aula a raiz do erro médio quadrado deu esses valores de cá a gente viu que o inverso do quadrado da distância deu esse valor depois superfície de primeira ordem de segunda ordem o thin plate spline ficou nesse valor e a porcentagem de explicação da variância que seria o nosso r quadrado ele ficou com esses valores aqui então a gente vê que a superfície de primeira e segunda ordem eram os piores a gente não pode comparar o valor aqui do erro médio quadrado da crigagem ordinária porque era a escala normalizada então não dá para a gente fazer uma comparação direta mas na porcentagem de explicação da variância dá e aí a gente viu que a nossa crigagem ordinária tanto o thin o spline a crigagem ordinária e o inverso da distância deram valores muito bons então qualquer um deles seria relativamente bom mas o thin spline foi o que deu melhor e o da crigagem mas eu não falei para vocês alguém pode perguntar que a crigagem costuma ser melhor que o spline e melhor que o inverso da distância sim mas aí a gente pode considerar algumas coisas primeiro o fato da variação ser bem suave da chuva na nossa área ela faz com que o spline tenha uma vantagem sobre os outros métodos outra coisa a gente viu usou técnicas bem simples de crigagem e que por isso até onde a gente conseguiu modelar foi comparativamente pior do que o thin plate spline que o inverso da distância isso pode acontecer pode acontecer por exemplo se os dados fossem mais complexos talvez o inverso da distância e o thin plate spline não conseguissem fazer uma boa previsão então isso varia muito fossem menos graduais igual a gente conseguiu ver talvez não seria tão bom então assim nesse caso específico se fosse para escolher era melhor escolher o thin plate spline do que a gente fez ou você poderia gastar mais umas semanas trabalhando com outras formas de crigagem para tentar achar um modelo uma modelagem que ficasse melhor do que o o spline também mas aí a gente não teve tempo para ver isso durante a aula então para a temperatura né que pegando um pouco dos exercícios que vocês devem ter feito inclusive vocês podem conferir se os dados se o valor deu mais ou menos igual para o spline a raiz do erro médio de qualidade deu muito baixa e a variância deu quase perfeita então muito bom esse método né para a crigagem ordinária deu 0,89 talvez o ajuste automático talvez não tenha não foi tão bom assim mas não está ruim também não tá gente quando a gente colocou a elevação para a crigagem regressiva aí melhorou muito né 0,98 quase o do thin plate spline né e o o raiz do erro médio quadrado diminuiu bastante também né fazendo a comparação com a ordinária e fazendo a crigagem regressiva melhorou mais ainda né a universal no caso usando a elevação e a latitude e longitude se quisesse por exemplo poderia fazer por exemplo a regressiva universal é com de segunda ordem por exemplo e assim só brincando um pouco se a gente poderia usar a crigagem universal para a chuva para a gente ver se melhorava a nossa crigagem da chuva por exemplo né que a gente viu que ficou um pouco pior do que a do a do spline da inverso da distância então é só para vocês verem as diferentes as diferentes os diferentes as diferentes técnicas e como que elas foram mudando a qualidade dos modelos lembrando que aqui está na escala normalizada no caso então a gente não pode comparar com a raiz do erro médio quadrado mas aqui a gente consegue comparar que é a dimensional bom agora já que a gente já trabalhou com a interpolação eu queria ligar um pouco aquela nossa aula de duas semanas atrás que seria a do mapa de kernel né do mapa de calor então para a gente tentar refletir um pouco assim quando que a gente deve usar um mapa de kernel e quando que a gente deve usar uma interpolação qual que pode ser a finalidade de cada um desses de cada uma dessas técnicas né porque é muito comum às vezes assim quando a pessoa ainda está aprendendo as técnicas ela usar um mapa de kernel quando na verdade ela queria usar uma interpolação ou usar uma interpolação quando na verdade ela queria visualizar um mapa de kernel né então é interessante a gente pensar quando utilizar um quando utilizar o outro por exemplo os dados de vazão extraída de poços que foram o que a gente viu na aula né de eventos pontuais se você fizer um mapa de kernel o que que você é o que que você visualizaria né e no mapa de interpolação pensa um pouquinho tenta pensar qual que pode ser o objetivo a utilidade de fazer um mapa de kernel com a vazão dos poços e de fazer uma interpolação com o valor dos poços pensa um pouquinho em que caso seria melhor utilizar um ou utilizar o outro já fez a sua aposta tá por exemplo o mapa de kernel a gente pode utilizar por exemplo para pensar o impacto no aquífero que lugares que estão extraindo mais água né então ele vai fazer aquele lugarzinho né aquele foco assim no lugar onde está extraindo muita água do aquífero por exemplo né vai somar meio que somar todas as extrações de água naquele lugar e para a interpolação ele pode ser útil para saber o melhor lugar para furar poços porque já que a gente interpolou a vazão então vai ficar mais alto no mapa de interpolação os lugares onde os poços em geral tem uma vazão maior então a gente vai saber por exemplo qual se eu quiser furar um poço eu vou escolher aquele lugar onde em geral os poços mais próximos tem uma vazão maior né se for a prefeitura por exemplo eu quero escolher onde que eu vou furar um poço para o abastecimento de água da cidade né então use a informação que já existe dos outros poços né é bom para o atendimento vamos supor que agora a nossa base é de atendimentos por hospital a gente tem um ponto em cada hospital e tem a quantidade de atendimentos de pessoas que são atendidas em cada um dos hospitais que situação que seria interessante fazer um mapa de kernel e o que que informação que daria para a gente e que situação que daria que seria melhor fazer uma interpolação pense um pouco que que caso hipotético a gente escolheria entre um ou escolheria outro dá um tempinho para vocês pensarem porque agora é uma é uma informação diferente né do que a gente viu nas aulas anteriores pensa um pouquinho certo já pensaram então o atendimento para o hospital talvez pode ser uma densidade de atendimento de casos por região por exemplo né então que região que está atendendo mais ou seja que tem uma capacidade total de atendimento dos hospitais que está sendo maior né do que outras pensando vários hospitais na mesma região aí cria um kernel que coloca todos eles juntos né que soma e a interpolação poderia ser o porte dos hospitais quais regiões que tem hospitais maiores ou seja que conseguem atender mais gente e que regiões tem portes menores né hospitais que atendem menos gente por exemplo cada hospital e aí essas duas informações elas podem ser complementares para uma política né de saber onde por exemplo criar novos hospitais ou aumentar o porte de certos hospitais né por exemplo e precipitação é difícil fazer um mapa de kernel com estação fluviométrica tá que foi o exemplo que a gente utilizou na nossa aula porque não é pelo fato de ter mais estações meteorológicas que vai chover mais em um lugar tá não dá pra isso é importante a gente pensar nem sempre a gente consegue somar os atributos a ocorrência dos atributos numa certa região tá e a precipitação é um pouco o exemplo da nossa aula né que a gente já fez que é qual que é o lugar a precipitação média em cada lugar do mapa isso você já dá pra entender eu queria eu quis puxar esse porque é o exemplo da aula e pra mostrar um exemplo que fazer um mapa de kernel ia dar um resultado que não ia fazer sentido vamos supor que a gente tem um outro mapa que é uma outra base de dados que a gente tem um valor roubado por assalto cada ponto é um assalto que aconteceu na cidade e tem um atributo associado que é o valor que foi roubado que situação seria melhor fazer um mapa de kernel ou um mapa de interpolação vocês conseguem pensar? pensa um pouquinho que informação que daria um mapa de kernel que informação que daria um mapa de interpolação pensaram aí? bom o mapa de kernel poderia ser o maior prejuízo por área que área que está roubando mais dinheiro essa área aqui que está se roubando mais dinheiro a área que está roubando menos dinheiro que aí pode ser uma avaliação para a polícia para tentar retirar o prejuízo do combater o prejuízo dos assaltos indo nessas áreas onde está se roubando mais dinheiro por exemplo e a interpolação? poderia ser o melhor faturamento por assalto aí tem muito assaltante que ia comprar esse mapa com certeza falar assim onde é melhor assaltar uma pessoa se eu assaltar uma pessoa aqui qual é o lugar que eu consigo assaltar uma pessoa que ela vai ter mais dinheiro na carteira isso aí é um mapa bem interessante para quem quer roubar mas também para a polícia para a análise de estratégia criminal também é um mapa também interessante para tentar fazer ver onde se tiver um assalto o assaltante pode estar levando mais dinheiro bom e a área queimada por incêndio que esse também foi um exemplo que a gente deu duas aulas atrás na parte de eventos pontuais a gente tem um pontinho onde aconteceu cada queimada e um atributo que é a área queimada então quando que valeria a pena fazer um mapa de quérnio e quando que valeria a pena fazer uma interpolação que informações que daria e como que elas seriam úteis para que elas seriam úteis dá uma pensada também já pensaram? se precisar pensar mais dá uma pausinha no vídeo também não precisa seguir o dao mas assim pensa mapa de quérnio poderia ser as regiões mais danificadas ou seja se o lugar tem muito muitas queimadas e todas elas tem um valor de área muito grande ele vai ficar mais ressaltado no mapa de quérnio lugar que tem ou poucas queimadas ou que a expansão em hectares de cada queimada foi muito pouca ela vai ficar com valor mais diluído e a interpolação o que ela poderia dar de informação interessante? poderia dar de quais em que regiões que o incêndio se espalha mais facilmente então em uma região onde tende a ter uma área maior por queimada se acontecer um incêndio é muito mais difícil dele ser controlado ele acaba se espalhando para uma região muito maior que é uma vulnerabilidade de certas regiões por exemplo no cerrado brasileiro quando chega na época C que dá um incêndio o incêndio espalha muito mais do que em uma área de Mata Atlântica que o incêndio costuma ficar preso e não espalha tanto assim então esse tipo de análise é interessante também para orientar políticas públicas de combate a incêndio tanto de região mais danificada quanto nas regiões que se acontecer vai ter um prejuízo maior para fazer por exemplo uma prevenção isso aí é útil bom e aí eu queria trouxe esse exemplo aqui para vocês para a gente pensar tudo o que a gente viu nessas últimas três aulas tá como que como que os padrões que existem no espaço eles se relacionam entre si então supõe que a gente tem nessa figura a gente tem três tipos de espécies de de árvore a gente tem um lago e a gente tem uma variação de um atributo interior subjacente que pode ser por exemplo a umidade do solo que é mais úmido aqui nessa região depois vai ficando mais seco mais seco mais seco por exemplo como que a gente consegue interpretar esses padrões no mapa primeiro vamos tentar ver tudo o que a gente viu nas aulas anteriores vocês estão vendo padrões de agrupamento aí por exemplo certas espécies estão ficando agrupadas entre si vocês estão vendo padrões às vezes de repulsão que onde tem uma certa espécie não tem a outra e elas ficam mais longe uma das outras isso muda de uma espécie para outra tem umas que são mais agrupadas outras são mais dispersas e aí vamos pensar por que será que tem esses padrões olhando as características que a gente tem existem efeitos que a gente poderia falar assim efeitos de primeira ordem que é justamente assim existe uma propriedade subjacente por exemplo a umidade do solo e que ela afeta a distribuição dos meus eventos então é um pouco essa ideia assim existe uma propriedade que a gente usa como uma variável auxiliar igual a gente fez na frigagem regressiva e que ela vai ajudar a influenciar por exemplo a densidade de árvores de cada espécie por exemplo essa aqui gosta de áreas úmidas essa aqui gosta de áreas secas então a densidade de cada espécie vai variar com essa variável esse efeito de primeira ordem existe os efeitos que a gente chama de segunda ordem que são as interações entre os elementos por exemplo será que o fato dessas duas dessas duas árvores aqui estão juntas não foi por exemplo fez com que a flor de uma fosse polinizada pelo pólen da outra e aí o vento foi e colocou essa aqui que está pertinho será que não existe interações entre esses elementos que fazem com que eles se tornem mais juntos uns dos outros independente da variável subjacente que é a umidade será que o fato de ter essas árvores aqui elas não criam uma substância química no solo que dificulta que essas outras espécies de árvores se estabeleçam por exemplo então são as interações entre os elementos e na verdade vai estar trabalhando tudo junto a gente tem na prática o mundo é complexo a gente tem interações entre elementos e a gente tem variáveis que afetam esses elementos e que estão distribuídas no caso desse exemplo aqui dessa foto provavelmente existe uma autocorrelação espacial porque muda gradualmente a variável subjacente em outros casos pode ser menos e isso vai gerar um efeito e provavelmente a distribuição das árvores está sendo influenciada por isso tudo junto por essas informações todas juntas no caso aqui eu dei o exemplo de árvore mas a gente poderia pensar várias outras coisas poderia ser por exemplo atendimentos nos hospitais as pessoas tem mais atendimento nos hospitais porque é uma cidade onde já tem muita gente então é feito de segunda ordem tem muita gente por isso tem muitos hospitais pode ser que as pessoas ou melhor primeira ordem a variável de atendimento no hospital está ligada a variável de quantidade de pessoas ou pode ter um efeito de segunda ordem que as pessoas migram para os lugares que tem melhor serviço então as pessoas não é que a quantidade de pessoas está causando o aumento no serviço mas que a oferta do serviço faz as pessoas migrarem para essas regiões então existem fatores bem complexos e às vezes eles estão ocorrendo juntos uns com os outros era mais para a gente fazer essa reflexão geral sobre a modelagem espacial e que normalmente ela parte das nossas intuições sobre os processos espaciais e que depois a gente modela e que dessa modelagem pode surgir novas ideias também e a gente pode mostrar quanto que essas ideias tanto as antigas quantas novas quais delas são melhores quais modelos explicam melhor os nossos fenômenos e podem prever também bom gente esse era o conteúdo dessa aula espero que vocês tenham gostado se tiverem dúvidas podem entrar em contato conosco e a gente vai responder mais rápido possível espero que esse conteúdo seja útil para vocês e lembrem que isso que a gente viu hoje principalmente de interpolação é um conteúdo que a gente precisou pegar o que a gente viu nas aulas anteriores e mesmo assim daria para avançar muito também e você só ganha confiança com prática tá gente estudando os conceitos e aplicando também esses conceitos e com experiência de fenômenos diferentes para interpolar para fazer análise de autocorrelação especial assim por diante tá e é isso aí e aí a gente se vê na próxima aula e boa sorte aí para vocês bom trabalho para vocês aí nas atividades tá bom te cuidem até mais tchau 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 tchau